Mãe, minha mãe, o que é a frase? Ela não é bem própria hoje. Olá, galera! Começando mais um podcast de filmes clássicos. O episódio de hoje é o número 12. E hoje é dia de retomarmos, pela última vez, a carreira do Sr. Alfred Hitchcock. Essa é a quinta entrada de uma série de cinco episódios sobre a filmografia de Hitchcock. E aqui começaremos com Psicose, de 1960, e terminaremos com Trama Macabra, de 1976. É bom ficar alerta que esse é aquele tipo de episódio que sempre pode rolar um spoiler, né? Mas como se tratam de filmes antigos, a gente imagina que boa parte da galera aí já tenha visto quase todos os filmes. Então vamos dar início aí, né? O nosso podcast do Hitchcock, a última parte, né? Hoje aqui temos Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Como vocês estão? Beleza. Eu sou o Fred Almeida, aqui do Rio de Janeiro, e também do Rio de Janeiro, o Marcelo Renan. Beleza, Marcelo? Opa, beleza. Tudo bom, todo mundo aí? Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a última parte do Hitchcock. Daqui a pouco a gente foi com vários programas aí. Agora a gente vai fechar ele. E o Hitchcock, no último programa que a gente fez, foi dos anos 50, ele vinha de uma fase difícil, que até a produtora dele tinha quebrado. E ele acabou fechando no auge, né? Ele teve uns cinco anos ali, que eu acho que ele realmente bombou, pegou um sucesso atrás do outro. E mesmo o filme que não foi o sucesso, foi um corpo que cai, hoje é considerado um dos grandes filmes da história do cinema, votado pela Seitan Salto como o primeiro. Então ele realmente estava no auge. E a gente vai pegar agora o período final da carreira e até da vida dele. E aí foi mais ou menos o contrário, né? Ele começa arrombando a porta com psicose e depois a coisa dá uma baixada e a gente vai falar sobre isso conforme o podcast for avançando. Então em 1960 ele já estava um pouco cansado dos filmes de grande orçamento, com atores badalados e caros. O Hitchcock tinha um certo problema de pagar caro para ator badalado, tipo um Cary Grant. Já estava começando... O James Stewart já ficou um pouco irritado com o James Stewart. Ele tinha um cuidado muito grande com o dinheiro dos outros, né? Para ele era muito importante, desde sempre, né? Desde o comecinho lá do que a gente tratou do cinema britânico, ele teve um filme logo no começo da carreira dele que ele não conseguiu pagar o tio dele. Isso sempre afetou ele e para ele o sucesso em um filme era esse filme render na bilheteria. Era o mais importante para ele. Então ele aproveitou que ele tinha já uma certa manha dos programas de TV e foi usar a equipe dele de TV para fazer o que ele considerava um filme barato e com mais autonomia. Ele via muitos filmes, especialmente de terror e tal, fazia muito sucesso com o público. Ele se perguntava, pô, se um monte de gente faz um filme B e dá uma boa grana, e são filmes muitas vezes feitos com pouca técnica, eu acho que eu consigo fazer um filme com boa técnica e barato e vamos ver o que acontece. E foi isso o caso do Psicose. Mas apesar de que ali ele usou o Bernard Herrmann, que até fazia trilha para ele na TV também, e o George Tomazini, que ele tinha muita confiança no Tomazini, que era o editor dos filmes dele, até ele nem assistia os deles, é comum o diretor assistir o dele no fim do dia, ele não tinha paciência para isso, ele ia para casa comer e deixava o Tomazini. E ele não usou o Robert Burks, justamente porque ele queria o fotógrafo da TV mesmo. A equipe de TV para fazer a coisa rápida. E é curioso que o estúdio, a Paramount, não acreditou no projeto. Ele já estava meio que de saída para a Universal. É até um troço meio estranho, porque ele é um filme, ele fez na Universal, ele filmou lá. Ele filmou na Universal, a produção é da Chambley, que é a produtora dele, a Chambley Productions, e é um filme, acho que distribuído pela Paramount. É bem esquisito. Você viu o logo no início do filme, é o logo da Paramount. Então, um filme que foi o maior sucesso da carreira dele, em termos de tudo, até de crítica nem tanto, porque a crítica demorou um pouco para engolir o filme, porque ele foi muito iconoclasta. Um filme que botou o terror aí, tem uma cena de chuveiro muito forte, que é a cena mais clássica do filme, é um filme que forçou barreiras, né? Uma coisa que a gente muitas vezes esquece, a cena da Janet Leigh no começo com o John Gavin, com ela com o Sutiã, e uma cena na cama, é uma coisa que não era aceita na época. O Hitchcock deu uma forçada boa ali e conseguiu vencer a censura, né? Então, é um filme bem... Bem audacioso. Audacioso, exatamente, uma boa palavra. E eu acho que eu ouvi uma entrevista onde o... Acho que é o Hilton Green, que foi o assistente dele, direção, depois produziu os outros filmes, né? Psicose 2, 3, 4, depois ele passou para a produção. Mas ele fala que ele acha que a crítica não recebeu muito bem, porque naquele lance de marketing do Hitchcock, né? É. Que teve todo um... Ele também inovou nisso, né? Ele é um cara muito ligado nessa coisa de promover o filme. E aí ele criou aquela história de que a pessoa não podia entrar no meio do filme. Ou você entrava no início da projeção, ou então você tinha que esperar a próxima sessão. Eu sugiro que o Psycho seja visto desde o começo. Na verdade, isso é mais do que uma sugereção. Isso é requerido. Porque ele não queria justamente que alguém entrasse no meio do filme e não queria nada, nem achasse a Janet Leigh. É, e cadê a Janet Leigh? Janet Leigh já morreu e o cara ia passar o resto do filme ali distraído pensando na Janet Leigh. Independente do motivo pelo qual ele queria isso, só o fato dele dizer isso, isso já é uma estratégia de marketing. Ninguém pode entrar depois de começar. Pô, desperta a curiosidade. Eu preciso ver esse filme. O que tem de tão especial nesse filme que eu não posso entrar depois que ele começou? E tinha também, além disso, essa coisa de ter cartazes e tal, dele falando, não conte o final do filme e tal. Mas por causa dessa estratégia dele, os críticos não podiam ver pré-estreia. Não tinha pré-estreia. O cara tinha que assistir o filme com povão, cara. É, teve má vontade. Mas então teve isso da má vontade. Mas teve também do filme ser inovador. E o filme inovador demora a ser aceito. 2001 demorou a ser aceito. É verdade, é verdade. Um filme muito violento, né? Se você pensar aquela cena do... Para hoje em dia, nem tanto, mas antigamente as pessoas gritavam de aflição. É, não, tem gente que diz que viu gente vomitando na cena do chuveiro, cara. Com certeza. Vomitando no cinema. Foi, assim, um impacto enorme mesmo. Agora, foi bom você ter falado desse lance da... Eu também achava que tinha sido uma criação do Psicose. Mas aí eu li o livro do Stephen Rabello. Quem está interessado em saber tudo sobre a produção do Psicose, o livro do Stephen Rabello é muito bom. Que é Alfred Hitchcock nos bastidores de Psicose. Que até usaram o roteiro meio porcamente para fazer esse filme, o Hitchcock. É, eu li o livro também. O livro é bem melhor do que o filme. Não, bem melhor. O filme, ele distorce totalmente. E o livro é um trabalho documental interessante, né? O livro é bem legal. E ele fala que, na verdade, isso começou com as diabólicas. O filme francês do Clouseau, que o Hitchcock tinha uma certa inveja. E eles ali, claro que eles fizeram de forma mais modesta. Mas já tinha isso também de não poder entrar no meio. Eles trabalharam um pouco isso. O Hitchcock foi esperto. Viu que aquilo realmente era muito inteligente. Valorizava o filme dele. E aí ele massificou, né? Ele foi o cara que, vamos dizer, tornou aquilo famoso. E criou o hábito das pessoas chegarem com o filme começando. Porque antigamente não era só o filme, né? Tinha cinejornal. Então era como uma pessoa chegar na hora que chegou. E isso realmente começou a acabar com psicose. Então ele não foi o criador, mas ele foi o cara que estabeleceu isso aí, né? Você pode até dizer que a cena do chuveiro, ele meio que homenageia e se inspira na cena da banheira também, né? Ele usa como referência, né? Dos diabólicos. É, tinha uma inspiração, sim. Isso no livro do Rabelo é bem claro. E até o lance, muita gente fala, puxa, que genialidade do Hitchcock, né? Do lance da Janet Leigh morrer no começo do filme. Isso é brilhante e tal. Isso é uma ideia do Robert Bloch, né? Eu li o livro também do Psicose do Robert Bloch. Até o Truffaut destroça o livro, né? Diz que é um lixo e tal. E é um bom livro. O filme é melhor, sim. É um daqueles casos que eu acho que o filme é melhor que o livro. Mas o livro já tinha essa ideia, assim, da Mary, né? Não é nem Mary. Não foi ideia dele mesmo. O que foi ideia dele, na verdade, foi botar uma estrela. Exatamente. Botar Janet Leigh. Porque ele fala isso para o roteirista, que é o Joseph Stefano. Ele falou, a gente tem que conseguir uma estrela para esse papel. Porque aí vai ter o impacto, né? Da coisa. Era isso que ele tinha nas mãos, né? No cinema. Porque a partir do momento que ele coloca a atriz principal no papel da Marion, você já acredita que é ela que você tem que acompanhar no filme todo. Isso no cinema pega você muito mais desprevenido do que no livro, né? O livro é um personagem. Então pega também. O livro também pode fazer isso. Também surpreende. Mas realmente, esse lance da estrela, ele pega décadas das pessoas acostumadas às vezes a estrela ir até o fim. Pode até ser que ela morra no fim, mas ninguém espera que ela morra no começo. Isso é sem dúvida. Ela morre com quase 30 minutos. Não, e muda o rumo do filme. Muda o rumo do filme. Você fica perdidaço. O filme é sobre um roubo, sobre aquela coisa do dinheiro, e o filme é sobre outra coisa. Na verdade, ele muda o foco do personagem, né? Você acha que o filme vai ser sobre a Janet Leigh e ela roubando para voltar para o namorado dela? Aí passa a ser o filme sobre o Anthony Perkins e a mãe. É, é aquele negócio também que eu falei na época do Um Corpo que Cai, no programa anterior. Também, em compensação, no Corpo que Cai, ele já tinha feito isso. Quando ela cai ali do campanário, a gente, pô, e agora? Sim, sim. O que vai acontecer no filme? Então ele também teve a originalidade dele ali. Mas realmente, foi um filme inovador e com atuações da vida aí, da Janet Leigh, do Anthony Perkins, pô. Ele ficou marcado pelo filme, não tem jeito. E é curioso que ele mesmo dizia que a história, o enredo, não era o mais importante nesse filme. Esse filme foi assim, ele se libertou para fazer o que ele queria fazer com a plateia. É ele no auge na arte de manipular a plateia, a emoção da plateia. Porque assim, nenhum outro filme ele conseguiu isso nesse nível, né? Eu acho que esse filme é justamente isso que você falou, quer dizer, é o poder do Hitchcock de manipular a plateia, né? Ele tá no auge dele mesmo, sem dúvida, de fazer isso. E tem todo o lance da trilha do Bernard Herrmann, que é genial, uma trilha que eu adoro ouvir, que a gente já tatuou em outros podcasts, que é só de cordas e que a cena do chuveiro foi ideia do Herrmann de usar a música, que o Hitchcock não queria. É até interessante que em outros filmes a gente vai tratar, o Hitchcock fez mais ou menos o que ele queria na cena do chuveiro, uma cena tensa, sem música. O assassinato do Gromack, né? É, no Gromack, na cortina rasgada. Mas, realmente, muita gente ficou com medo de tomar banho no chuveiro por causa do filme. Foi um filme que ele... Foi um caso, assim, foi o filme do ano, né? Ele não ganhou o Oscar de melhor filme, porque é um filme muito inovador e tal, odeio se meu apartamento falasse. Mas é o filme que marcou a geração mesmo, né? Marcou o Hitchcock pra caralho. É o filme dele mais famoso. Se for pegar o Povo Leigo, vão conhecer mais, e citar todos os filmes dele, vão conhecer mais a psicose. Acho que não tem erro. É, a cena do chuveiro, acho que é a cena mais famosa da filmografia dele toda. A cena inteira, com certeza. A cena, junto com a trilha sonora, todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Já foi parodiada. E mostrada... Todo mundo já viu aquilo ali. Acho quase impossível uma pessoa com o mínimo de acesso à cultura não ter visto aquela cena, sem querer que fosse, né? Algum programa e tal. E essa cena tem um lance que o Saul Bass, que foi o cara que fez os créditos do filme, ele participou da concepção visual também, depois, por um tempo, ficou falando que ele que tinha filmado aquilo e tal... É, porque ele fez o storyboard, né? Ele fez o storyboard, exatamente, assim. Mas muita gente diz que não foi ele que filmou, não. Mas ele foi importante pro filme. Ele participou muito da cena da morte do Arbogast também. É, ele ajudou muito. Quando ele faz o storyboard, ele ajudou muito, né? Como visualizar aquilo. Como visualizar aquilo, onde colocar a câmera, como é que a câmera vai estar enquadrando ali os diversos planos, né? São, acho que, 78 planos em 45 segundos. É, isso hoje em dia é mais comum, mas começou ali. Aí sim, a gente pode dizer que o Hitchcock... O que ele não... Teve uma história que ele não participou na morte do Arbogast, porque ele tava doente. Ele tava doente. Não, mas aí ele voltou e refez. Porque aí ele deixou com o pessoal da... Ah, ele confiou na equipe, né? Não, faz, você já sabe como é que vai ser e tal. E ele depois não gostou muito. Foi até esse Hilton Green aí, o assistente dele, que dirigiu. Que meio dirigiu. Mas o que a gente vê não é do Hilton Green, salvo uma ou outra tomada. Porque ele achou assim, vocês estão demonstrando que ele vai morrer, entendeu? Ficou claro que esse cara vai morrer. Na verdade, foi outra coisa. Eles filmaram o cara como se ele fosse o assassino. Como se o Arbogast fosse o assassino. Aí filmava os pés, filmava as mãos. Aí o Hitchcock viu aquilo e falou, não. Vocês estão filmando como se esse personagem fosse um assassino. Se você quisesse mostrar que o cara tá chegando sorrateiramente e tal, você faria dessa forma. Mas não. Ele é a vítima. Ele vai ser a vítima. Você tem que filmar de outra forma. Eu acho que ele falou pro Truffaut que é como se fosse uma flor pronta pra ser colhida, né? Um negócio desse. Realmente, ele vai subindo ali meio inocente e tal. Não tem a mínima noção e tal. E tem aquela situação. Nem a gente que tá assistindo, né? Primeira vez, o espectador que tá assistindo, ele não imagina que ela vai aparecer, abrir a porta naquela velocidade e tal. E pronto, já resolver tudo ali mesmo na escada. Você acha que ele vai achar, que ele vai descobrir alguma coisa ali. É, a gente sabe que o bicho vai pegar, né? É, mas... E aquela casa é maravilhosa, né? É, aquela casa é inspirada num quadro do Edward Hopper, né? Do Edward Hopper. Chamada House by the Rail. House by the Rail, né? Isso. É bem legal. Vou postar, amor. Eu tenho uma galeria. Uma galeria lá, né? Legal. E foi realmente uma ideia da equipe de arte. O Hitchcock não tinha muita noção de como ia ser esse motel ou não. Foi mais a equipe de arte que propôs aquele lance do motel sem horizontal e a casa mais na vertical. Tudo aquilo ali foi a ideia deles. E com aquela escada lá pra cima, né? Você sabe que a Universal, no tour dela lá em Los Angeles, eles têm o trenzinho, o passe e tal. E você vê o hotel aqui. E tem a casa lá. A casa ainda tá lá. Ela foi deslocada do... O lugar original e tal. Era da Lia, exatamente. Mas ela tá lá. Tem até foto que eu tirei mesmo. Eu lá, passando no tourzinho lá. Eu vou colocar também na galeria. E tem uma encenação. Você tá passando naquele... Sei lá o que é aquilo. Tipo um trenzinho. E aí tem um ator interpretando o Norman Bates. Se ele fecha o porta-malas. E aí olha pro trenzinho e vem atrás do trenzinho com as coisas de americano, né? Mas é engraçado. Tem uma encenaçãozinha lá. Tem o carro rosa e tal. Bem bacana, assim, de ver. O chato do psicose é que é quase impossível a pessoa ver sem saber o lance todo, né? Porque eu fico imaginando o que foi ver sem ter noção. Isso deve ter sido maravilhoso. Eu tava pensando isso, né? Eu tava pensando isso quando tava assistindo, tava revendo. O sentimento que eu mais tenho revendo o psicose hoje é inveja de quem assistiu esse filme na época sem saber do que se tratava. Escrevia a mesma coisa. Como seria ver esse filme e ficar naquela fila de cinema enorme se você estivesse nos Estados Unidos, né? Não, e sem nunca ter visto o filme de Terroco Norte. Como é que seria aqui no Brasil? Ainda tem isso também. Não, totalmente inovador, né? Em diversos aspectos, né? Até dentro da filmografia do Hitchcock, se você for pensar. É, ele não fez mais. Ele foi fazer uma vez que a gente vai tratar a frente com... É, com frenesia. Mas até ali é um filme totalmente diferente. O Hitchcock tinha muito essa coisa de fugir do clichê, né? Ele se perguntava muito isso. Eu vi uma entrevista que ele fala pro entrevistador e fala assim, Ah, a gente tem que sempre pensar em como fugir do clichê. Então, você tem a pergunta, você tem escrito no roteiro, o personagem tal entra no quarto. Mas como ele entra no quarto? É isso que importava pra ele. Como ele entra no quarto? Como eu posso fazer uma história de amor começar de uma forma diferente? Que ninguém tenha feito antes ou que não seja muito explorada antes? E acho que é nessa busca que ele chega nesse tipo de filme, né? Que a gente vai ver agora, Psicose. A gente vai ver Nos Pássaros também, que é um filme diferente. Já meio que criou outro tipo de subgênero, né? De filme. Porque esse, o Psicose, ele inicia esse subgênero do slasher movie, né? Depois vai gerar os filmes... É, de serial killer, né? Halloween... É, de serial killer. Sexta-feira 13, exatamente. Agora, só pra fechar, o lance do serial killer é interessante que ele também fez uma alteração. Ele e o Joseph Stefano, né? Que é o roteirista do filme, fez um ótimo trabalho também. Que eles também mudaram o personagem do Norman Bates. É. Porque era baseado no Ed Gein, que foi um serial killer famoso da época, que era gordo, baixo. Um cara, assim... Não tinha atrativos, né? Não tinha como o público se identificar com ele. E uma das coisas vitais do Psicose é que você se identifica com o Norman Bates. A gente acha que ele, claro, não tem nada a ver com as mortes. Então fica torcendo pra ele conseguir esconder bem o corpo da Janet Leigh e tudo mais. Fica com pena dele, né? Fica com pena dele ser o presidente. Ele é só um bom filho, né? Tentando salvar a mãe, né? Exatamente. E seria muito difícil com um cara gordão, com um cara de sinistra. E foi uma mudança muito boa. Isso sim, não tinha no livro e eles melhoraram mesmo, né? Agora, tem todo esse detalhe, né? Essa nuance do voyeurismo, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que você simpatiza com o personagem do Norman Bates, naquela cena onde ele oferece o sanduíche lá pra ela, eles estão lá com aqueles pássaros, né? Empalhados, né? Empalhados e tal. Ali já tem uma tensão. Ali você já vê que o cara é meio, né? Não, com certeza. Porque você vê que ele não bate muito bem. E depois quando ele vai ver ela no olho pelo quadro. Ele bota aquele olhão. E você sabe que... Você vê como o Hitchcock é tão detalhista? E ligado nesse tipo de coisa, assim, nessas simbologias. Que aquele quadro que ele tira... Não sei se vocês sabem o que é aquele quadro. Aquele quadro, aquela figura ali, aquela pintura, é uma representação da Bíblia, de uma história da Bíblia, que se chama Suzane e os Anciões. Que na Bíblia a história parece que são dois velhos que veem uma mulher nua, tomando banho num riacho e tal, e forçam ela, né? Meio que estupram ela, assim. Fazem uma chantagem pra conseguir que ela transe com eles dois. Né? Quer dizer, aquilo ali... Ele não escolheu aquela figura por acaso. É, não. Porque o Hitchcock conhecia a pintura, né? Ele era muito ligado em pintura e tal. É um filme que foi um sucesso estrondoso. E ele ficou milionário com o filme. Porque ele conseguiu... Como a Paramount não acreditou muito no filme, ele pegou boa parte dos direitos. Ele ficou com salário praticamente nenhum. E ficou 60%. É, ficou milionário. Ali ele fez a independência total financeira, que ele tinha uma boa situação, sim, e tal. Mas ali, realmente, ele não precisou mais se preocupar muito com o dinheiro. Apesar de que ele continuou pão duro. Como vamos tratar à frente? Mas, realmente, foi um filme... É o filme assinatura dele, praticamente. Não tem jeito. E aí, ele ficou um bom tempo sem saber o que fazer. Ele teve alguns projetos que iam pra frente ou não. Até o Marnie foi um deles. Porque era pra usar a Grace Kelly. A Grace Kelly... O povo de Mônaco não aceitou que ela fosse interpretar uma ladra, né? Eles viram que aquilo ali não ia dar certo. O Hitchcock até ficou muito ressentido com a Grace Kelly por causa disso. E ele acabou que foi fazer Os Pássaros. Que também é um filme que é muito marcante da carreira dele, né? Daqueles que, mesmo os leigos, costumam saber que foi ele que dirigiu e tal. E ele ali... Só uma coisinha que a gente falou do Psicose. Esquecemos de mencionar que ele é um filme que ele optou pra fazer em preto e branco. Que apesar dessa audácia toda, toda por causa da violência da cena do chuveiro, né? É, exatamente. Ele dizia exatamente isso. Que a cena do chuveiro não permitiria fazer... Não foi por um outro motivo que ele quis fazer em preto e branco. Ah, tem gente que diz também pelo custo, né? Pelo custo e pelas diabólicas. Que ele achou que o as diabólicas ficou muito legal em preto e branco também. Mas realmente era uma questão mais estética mesmo. Mais estética. E, né? Voltando aqui aos pássaros. Foi um filme que ele cismou porque ele viu, né? A Chip Hedra num anúncio de TV. Que até um anúncio que ela passava e alguém assoviava. Ele até usou isso no comecinho do filme. Quando ela entra no filme, ela é apresentada assim. Alguém assovia, ela olha pra trás. É uma brincadeira de como ele conheceu ela. E ele pirou na Chip Hedra, né? Depois, aí dá um grande problema aí. Até os filmes trataram disso. Mas ele quis realmente, até um certo ego, né? Fazer uma atriz do começo. Ele tentou isso com a Vera Miles. Mas a Vera Miles foi muito independente. Não aceitou muito isso dele. Ela engravidou. Quando ele queria fazer um corpo que cai com ela. Ele ficou irritadíssimo com isso. Então, teve toda essa maluquice dele pela Chip Hedra. Realmente, muita gente, né? Tem gente que acha que ela atua bem. Tem gente que acha que não vai com a cara dela. Eu fico meio no meio do caminho, francamente. Né? Mas ele quis realmente com ela construir a mulher ideal. Que foi mais ou menos o roteiro de Um Corpo Que Cai, né? Um Corpo Que Cai é muito o Hitchcock, né? Aquele lance de ficar construindo a mulher dos sonhos dele e tal. E ela topou isso. Até porque ela era só uma modelo. Não tinha muito destaque. Nem mesmo como modelo. Então, pra ela foi sensacional. Era realmente inegável a proposta. Mas é um filme que eu acho que realmente quem rouba é a Suzanne Plachette. Que faz a professora. E a Jessica Tandy também. Uma atuação muito boa com uma mãe. Mais uma mãe forte aí do Mitch. Mas realmente aqui o que importa são os pássaros, né? Apesar de estar citando essas pessoas do elenco. É realmente o efeito especial dos pássaros. Que hoje são antiquados, mas na época não eram. Que ele até fez com o U-Buy Works, né? Que era da Disney e tal. É, eles fizeram um estúdio da Disney. Porque a tela verde, né? A tela azul, o blue screen e tal. Não dava certo. Por conta da batida de asa dos pássaros. Aquilo era muito rápido, né? E eles deixavam o contorno, né? O contorno. Eles fizeram uma coisa lá. Um processo de gás de sódio lá. Tem uma explicação legal até no DVD. Eles mostram como é que foi feito aquilo, né? Como é que era diferente aquilo. Agora, eu acho que os pássaros... Eu gosto muito dos pássaros também, assim. Eu gosto, mas boto bem abaixo da psicose. Eu acho que... É, é abaixo da psicose. Mas eu gosto bastante também. E eu acho que ele, falando em psicose, ele faz algo parecido, assim. Não com o mesmo impacto. Não com a mesma magnitude dessa coisa de mudar a história no meio do filme. Mas o filme começa com... Parece que vai ser uma comédia romântica. Exatamente. Com aquele interlúdiozinho ali. Romântico entre os dois. É porque a gente sabe que é um filme do Hitchcock, né, cara? Isso é que atrapalha. Pois é. É um filme do Hitchcock que não vai ser só um filme. É difícil ver o filme. Mas se você não soubesse, se você estivesse vendo pela primeira vez, você vai... Pô, esse filme vai ser uma comédia. Ah, tá bom. O nome é Os Passos deve ser por conta desses passarinhos, né? Que ela tá ali comprando. Que aquele cara tem que levar pra irmã e tal. Deve ser isso. E aí ele vai introduzindo os pássaros durante o filme, né? Tem o lance da gaivota batendo na cabeça dela. Aquela bicada. Aquela primeira grande introdução do passo. Fala, pô, aí tem um passo. E depois bate na porta da professora, da Suzane Plechette. Isso é o jeito dele dizer pro público, tipo, ó, calma que eles vão chegar. Segura aí. É, ele vai dando umas amostras. Eu acho que, assim, ele não pretendia. Não tem aquela coisa de sugerir que é uma comédia romântica, não. Porque eu acho que, assim, eu acho que não. Porque ele já começa já nos créditos iniciais, aquele som alto dos pássaros e tal. Quando ele fazia aquelas apresentações antes do lançamento, ele já meio dizia que o negócio ia ser pesado, né? Eu acho que o Fred quer dizer assim, se a pessoa for ver de bobeira na TV hoje em dia. Aí sim, é. Sim, mas é uma mudança da... Porque ele começa com essa coisa dos dois, do casal e tal. E aí você vê que a personagem dela tem um problema com a mãe. Aparece numa festinha lá, ela também tem um problema com a mãe. Ela fala isso, exatamente. Aí, no final do filme, ele acaba aproximando ela da mãe do... A Jessica Tandy, né? A mãe do Mitch. Quer dizer, tem essa ligação. Só que no meio dessa história, você deixa de ficar acompanhando muito o casal e o filme passa a ser sobre os pássaros. Porque até uma coisa de romance... Não é o romance, não é o negócio do filme. Claro que não. Mas eu acho que até falta, ainda bem, eu agradeço o filme por causa disso, falta o que de repente teria em outros filmes. Quer dizer, um interlúdio amoroso entre... Você quase não vê a Tipe Hedren beijando o Rod Taylor, entendeu? Não dá muita importância para o casal ali. Ele chegou a cortar uma sequência toda, que mostrava justamente quando a Jessica Tandy vai até a fazenda e acha o fazendeiro morto. Tinha uma sequência que eles estavam lá, eles se beijavam, ficavam conversando. Ele cortou, tirou tudo aquilo. É verdade. Quer dizer, foi a primeira cena que ele ripou fora quando ele precisou diminuir o filme. Eu acho bacana isso também. Porque você, realmente, se você estiver vendo assim, desavisado, começa o filme assim. E aí, daqui a pouco... Espera aí, o filme não é sobre isso. É uma tensão que vai crescendo. E, ao mesmo tempo, assim, eles só ficaram juntos por causa dos pássaros. Claro que os pássaros atacam. Mas se não existissem os pássaros ali, ela seria sempre vista por ele como uma socialite fútil. Não ia dar nada aquilo ali. Só deu porque ele começou a cuidar dela, depois dela ser atacada pela gaivota e tudo mais. Foi aquilo que uniu eles. Ela não ia se aproximar da mãe dele. Exatamente. A mãe ia achar ela esquisitíssima. Não ia dar certo, né? Isso foi uma coisa interessante. Eu também acho interessante que a professora claramente tem uma fixação no MIT, né? Apesar de não ser falado isso no filme diretamente. Mas você vê que ela tem um ciúme grande. Ela fala assim. Ela fala... Ela conta que ela teve um caso com ele e que ela ainda gosta dele. Aquela hora que ela... Sim, mas ela tenta fingir que superou, mas... Não, mas ela fala... Eu ainda gosto dele. Ela chega a falar assim, deixando bem claro que ela não tinha mais nada com ele, mas ela ainda gostava dele e tudo. Não fica como uma página virada. Tanto que ela ficou lá em Bodega B, ela ficou morando lá por causa dele. Ela fala assim, eu fiquei aqui pra ficar perto dele. Ela fala isso. Eu fiquei aqui pra ficar perto dele. Agora, tem uma coisa do Hitchcock também nesse filme. De fazer uma crítica a algo que hoje tá muito em voga, né? Que é essa coisa do homem não dar atenção à natureza. Ele fala isso em algumas entrevistas. Tipo, esse filme também mostra que, porra, o ser humano tem que abrir o olho, cara. Porque se, por acaso, a natureza, que ali, no caso, tá representada pelos pássaros, se volta contra o ser humano, é pouca coisa que ele pode fazer, cara. É, mas eu acho que mais ele quis usar pra criar terror mesmo. Eu não vejo tanta ecologia ali, não. Eu acho que tem uma crítica assim e é falado por ele. É uma das leituras, né? É uma das leituras. Mas não chega a ser panfletário, não. Não, não é o mote principal do filme. Não é. Se não... Mas até a sequência final que tem ali... Todo mundo acho que já viu, né? Vou dar um spoiler aqui, a gente já deu vários. Mas aquela coisa de não ter nem o The End no final, né? É, ele não bota o The End. Não tem e não explica, né? Não explica. É como se a coisa continuasse. Por que que isso aconteceu? Ele não explica o que aconteceu. Inclusive, existe, não chegou a ser filmado, mas existe todo o storyboard de uma sequência depois daquela em que o filme termina, que eles seguiam pela estrada, viam outras destruições pelos pássaros, escapavam de oceano. A ideia seria de que o mundo teria sido dominado pelos pássaros. Não, era mais Bodega Bay, mas era assim, Bodega Bay... Não, mas aí que tá. Não era... Bodega Bay, tudo bem, nesse storyboard e tal, mas a ideia inicial dele era inclusive terminar o filme com a ponte de São Francisco lá, toda cheia de pássaros. Não tinha como fazer isso, né? Não tinha como tecnicamente fazer... Não, mas o que eu quero dizer é que mesmo nessa parte que foi cortada, não fazia a parte do projeto explicar, dava uma interpretação. O que que acontece? O Fred falou a coisa da natureza. Há quem diga que quem... Que os pássaros, na verdade, seriam uma manifestação do subconsciente da própria mãe do Mitch. Tem essa leitura também. É, eu já li isso. Eu já acho uma teoria muito... Teoria frediana. Menos um dia. Não. Não. Que seria justamente por isso, pra proteger... Que é quando a... Como é que ela chama? A Tipe Hayden? Esqueci o nome dela. Melanie Daniels. Eu chamo ela de Marion. Quando a Melanie chega, que é quando começa, porque até então não tinha acontecido nada. Tanto que uma mulher acusa ela disso, né? De, ah, desde que você chegou aqui... Desde que você chegou, isso tá acontecendo, tal. Enfim, é uma das leituras. Eu nem acho que seja isso. Eu nem fico, pra falar a verdade, eu nem fico tentando achar uma explicação. Eu acho que o filme é esse mesmo. O filme em si é os pássaros atacando, você não tem que ficar pensando, puxa, mas por que que eles estavam atacando? Você vai... É aquele velho McGuffin, né? Não, mas é que o McGuffin ataca, né, cara? É, o McGuffin ataca, mas... O McGuffin no sentido de que você não precisa de explicação. Você só tem que saber que os pássaros estão atacando. É, que está acontecendo isso. Ponto final. Não, e todo o lance de... Aqui, assim como no Psicose, ele tá no auge de narrativo, né? De criar suspense, aquela cena da Melanie sentada no parquinho e vai chegando os pássaros atrás. E é, pra mim, o uso da linguagem, né, cara? E tem a cena que ele, aí sim, ele não botou música, que ela sobe no porão, que realmente não faz nenhum sentido ela subir no porão. A Chip Hedron até perguntou pra ele, pô, por que eu tenho que subir? Você tem que subir porque eu tô mandando, então... Porque não faz sentido, né? Ela foi no hospital, né, por causa daquela cena, né? Aquilo ali foi brutal pra atriz, né? Pra Chip Hedron. Pra atriz, exatamente. E é uma cena que lembra do chuveiro do Psicose. São vários cortes rápidos, só que ali não tem música. Até o... A ideia de não ter música é a do Bernard Herrmann, sabia? Eu não sabia disso. Fui pesquisar agora que eu descobri. Foi o próprio Bernard Herrmann que propôs isso. Não, vamos fazer sem música, só com o som dos pássaros. É, vamos falar, lembrar que ele trabalha como consultor de som, né? É uma cena interessante, mas sabe que me incomoda um pouco, né? A maneira pela qual ela... Ela simplesmente não sai daquele quarto. Porque, assim, você entra num lugar cheio de pássaros, até você ser atacado, sabe? É. De ficar imóvel. Era só abrir a porta e sair e correr, né? Não, claro. Ela vira e te incomoda um pouquinho, né? É, meio idiota o negócio. É, mas, assim, senão a cena não existiria, né? Foi realmente brutal, assim. Tem muitas acusações da Chip Heddon que o pessoal vê meio como, ah, ela tá apelando e tal. Mas essa é uma que realmente ninguém refuta. Porque ela ficou uma semana com o pessoal jogando pássaro na cara dela, cara. Foi um troço estúpido mesmo. É, e tem uma coisa do... Ela diz, né, que o Hitchcock tinha falado que essa cena... Seria efeitos especiais e tal. Seriam com passos mecânicos, né? E aí, quando chegou a hora de fazer o filme, parece que um dos assistentes chegou, entrou, de cabeça baixa no camarim dela. É, vergonhado mesmo, né? Vergonhado e, tipo, falou rapidinho, ó, os passos mecânicos não funcionam, vai ser com passos de verdade. Ela teve aquele choque. E quando ela foi lá, desceu do camarim pra fazer a cena, ela viu que já tinha aquele... Porque eles botavam rede em volta do quarto, né? Pra segurar os pássaros ali. Então, você tinha um ambiente onde a cena tava sendo feita, né? E no set, e em volta tava tudo com rede pros pássaros não fugirem. E ela já viu que a coisa tava armada pra seus pássaros há muito tempo. Tipo, não teve intenção de ser feito com pássaro mecânico. Isso é a história que ela conta, né? Não, mas tem muita testemunha que ali realmente o Hitchcock vacilou. Se fosse hoje em dia, ele tá ferrado, né? O sindicato ia cair nele matando. A própria Tipi Hadron fala que se fosse hoje, ela seria uma mulher rica por conta de processo de assédio sexual, né? Que também dizem que teve. Aí o que varia é o grau, né? O Donald Porto tem um livro que ele fala que a coisa realmente chegou ao nível dele chegar. Ah, você vai ter que ter relação sexual comigo. A coisa chegou a ser falada. Tem gente que acha que isso é um absurdo e tal. Isso teria acontecido no Marnie, né? É, e nesse filme, né? Do Hitchcock, eles abordam isso, né? Não dá pra saber se realmente... Mas o Hitchcock é meio pintado como um vilão mesmo. Um parado nessa... A gente fica até se questionando. Puxa, será que foi nesse peso que a coisa aconteceu? É, durante os pássaros, não. A gente já pode até entrar. Já os pássaros, só finalizando, foi um groto, um grande sucesso do Hitchcock. Foi um grande sucesso de público e tal. E aí, o filme seguinte é aquele que ele tentou antes com a Grace Kelly, não deu. E ele acabou efetivando a Tipi Hadron, que é o Marnie. E no Marnie, sim, deu problema disso. O grau a gente nunca vai saber, né? Porque o Hitchcock já morreu, não escreveu nada sobre o assunto. A Tipi Hadron fala o que ela quer falar. E que rolou algum assédio, rolou porque realmente não tinha como negar. Mas se chegou a esse ponto dele, ah, você vai ter que ter relação comigo e tal. Aí, acho que a gente nunca vai saber isso. Acho que foi esquisito, foi. Uma história mal contada. E que ele era frustrado sexualmente, isso é evidente. Ele sempre se achou muito gordo e horroroso para as mulheres. Então, esse trauma ele tinha. Mas se chegou realmente a escancarar com a Tipi Hadron, não se sabe. É o que ela conta, né? É a versão dela. Agora, ainda sobre o filme, só algumas curiosidades, assim. Dos pássaros. Dos pássaros ainda, né? Aquele barulho, a maior parte dos barulhos dos pássaros que eles recriaram, né? Eles criaram com um instrumento musical eletrônico. É meio que uma prévia, né? Um pré-sintetizador e tal. Chamado Mixture Troughtonium, né? E também tem o tal do Ray Burwick, que é um cara importante no filme, que é o cara que treinava os pássaros, né? Os pássaros usados ali, a gente já falou em pássaro mecânico. Algumas cenas são um pássaro mecânico, né? O Hitchcock falava, inclusive, que esse filme só foi possível pela decupagem, né? É, porque senão não funcionaria, porque, por exemplo, tem uma cena que um monte de passarinhos pequenos, eu não entendo muito de pássaro, não sei o nome não. Eles descem pelas chaminés e, né, tem aquela cena, eles entram na casa, né, e atacam todos ali. Os passarinhos entravam e eles ficavam parados, cara. Parados, eles ficavam em cima do sofá e tal. Aí eles tiveram que inserir isso depois. Então eles ficam se debatendo no nada, né? A cena foi filmada assim e depois botaram os pássaros lá, porque não funciona. O pássaro, ele é muito pacífico, ele não é de atacar ninguém. Tanto nessa cena da Tipe Herria no porão, jogava os pássaros e os pássaros tentavam fugir dela. Por isso que eles tiveram que fazer isso várias vezes. E aí, é por isso que ele falou desse lance de fazer com a decupagem, porque aí o cara conseguia treinar os pássaros para reagirem de uma certa forma individualmente. Então o pássaro vai ali e tem que vir na direção da câmera. Eles botavam lá um pedaço de carne, sei lá, para a Gaivota, para a Gaivota tentar pegar aquilo e vir na direção da câmera. Tem uma que a criança está deitada no chão, o pássaro bicando. Ele está comendo um troço escondido na roupa da criança. São essas coisinhas, isso eles conseguiram fazer. Mas agir como grupo assim não dá, não funciona. É difícil, é só pela decupagem, só pela montagem mesmo. É um filme que é muito bacana o trabalho de montagem, muito importante também, né? Com certeza. Então vamos ao Marne. O Marne teve esse lance de ele usar de novo a Chip e Harry. O que é certo é, eles brigaram e nunca mais trabalharam juntos. Então alguma coisa aconteceu ali. E ele também se arriscou usando o Sean Connery, né, cara? Porque hoje o Sean Connery é respeitado e tal, ninguém discute. Mas na época ele só tinha feito o filme do James Bond, o satânico Doutor Novo. Foi até esse filme que o Hitchcock viu e gostou dele. Aliás, o Hitchcock adorava a série do James Bond. E ele apostou no Sean Connery e foi criticado na época. Acharam que, ó, é um filme que precisa de atuações e realmente o Marne precisa bem mais do que os Passos. E ele botou dois atores razoavelmente novatos na época, né? Mas eu acho que o Sean Connery tá muito bem, a Chip e Harry não tanto. Não sei se vocês concordam. Tem gente que odeia a Chip e Harry no filme. Não sei se é a posição de vocês. É, eu já vi gente exaltando a atuação dela. Eu confesso que o Marne não é um dos filmes que eu mais gosto do Hitchcock, não. Não, também não. Eu acho um filme mediano, é. Eu acho, assim, apesar de ter uma certa, né, tentativa de fazer uma coisa diferente, eu acho que passou, entre Os Pássaros e Marne, pra mim Os Pássaros é o último filme, assim, dessa sequência de sucesso do Hitchcock, né? Que ele faz uma coisa realmente diferente, né? Que ele tá realmente inovando. Pra mim, de Marne, pro final da carreira, já é, tem filmes legais, mas é já o Hitchcock. É, o Frenesia eu discordo, o resto eu concordo contigo. Não, mas o Frenesia é um bom filme, mas é o Hitchcock já fazendo de novo, não é inovação. Não, tem inovação, tem nudez, tem sim, cara. É muito mais cru, é um filme sem glamour nenhum. Ele tava acostumado a ter, né? Não, tudo bem, pode ser inovação dentro da carreira dele. Eu tô falando de uma forma geral, porque Os Pássaros, ele começa esse tipo de filme, tipo Tubarão, Orca, entendeu? Ele vai ser um sub-gênero. O Fred quer dizer trazer alguma coisa que ninguém nunca tenha visto. Ah, sim. Isso, isso, isso. Eu acho que o Frenesia é bom o filme, mas é meio que o Hitchcock sendo ele mesmo. De uma forma mais crua. Em outros momentos, de uma forma mais crua, né? A gente vai chegar lá no Frenesia. E Marnie, eu confesso que eu não gosto muito, não. Nem da atuação da Tiphead, nem do filme como um todo. Eu acho que ele começa bem até. Eu acho que essa questão... Quando cria um suspense em relação a ela ser uma ladra, o filme tá caminhando até bem. Eu acho que ela é desmascarada muito cedo e depois o filme cai muito. Eu não gosto dessa segunda parte, depois da história do casamento. Aquela cena, por exemplo, dela roubando e tem a mulher varrendo o chão, que até aquela mulher é a empregada do Rope, né? Do Feixinho Diabólico. É a mesma atriz. E é muito legal aquilo, porque ela é surda, né? E ela deixa cair o sapato no chão. É uma cena bem bacana. Então, até aquela parte o filme tá legal. Depois eu acho que ele cai muito. E essa atuação, aquela parte no final, quando ela começa a falar com o casamento de criança. Eu acho ridículo, assim, meio vergonhoso, meio constrangedor. Eu acho o Marnie, até não muito disfarçado, um Spellbound, né? Que foi o filme que ele fez nos anos 40, com o Ingrid Berman e o Gregory Peck, dos anos 60. É uma psicologia de butiquim. Aquele negócio de, ah, ela vê vermelho. Aquilo é meio bobagem, né? Também acho. A psicologia vista hoje, aquilo é ridículo, com todo respeito. Ela é curada praticamente de forma automática. Aquilo realmente... Toda a questão da frigidez em relação a... Aliás, tem o lance do estupro, né? Vocês enxergam o estupro dele em relação a ela, naquela cena? Eu acho que sim, cara. Até pelo enquadramento que ele faz ali, dos olhos do... É, mas ela também não resiste muito, nem... Eu fico meio com o cachinho ali. Ele é o marido dela, primeiro, né? Ele é o marido dela. É, uma cena de estupro, né? É, de repente quem não está ouvindo acha que é um estupro, né? Mas rolou essa ideia do estupro, sim? Até porque o Evan Hunter, que é o roteirista, ele brigou com o Hitchcock por causa dessa cena. É, porque o Hitchcock era a cena mais importante do filme. Ele não queria brigar de jeito nenhum. Exatamente. Aí o Hitchcock acabou substituindo o Evan Hunter pela J. Preston Allen por causa disso. E aí ela fala isso. Ela fala, pô, ele não entendeu que o que atraiu ele na história inicialmente é justamente isso. É, mas ela mesma diz, numa entrevista, que ela também não encarava aquilo como estupro. Por isso que eu fico na dúvida. Talvez não, tecnicamente, porque eles são casados, mas foi fixada. Sim, mas pra você, o Sean Connery desabou no seu conceito naquele momento ou não? Você perdoou ele? Porque o Hitchcock tinha um certo medo disso e o roteirista também, o Evan Hunter. Você acha que ali foi horrível ou você entende a situação? Então, assim, não me fez olhar dessa forma não, assim, de antipatizar com ele. Mas uma coisa que me incomoda mais no filme é o lance dele querer casar com ela. Se você for analisar, não tem muito motivo. Porque ele quer casar com ela, a mulher é uma cleptomaníaca, só porque ela é malada. Tem uma coisa, não sei, não sei explicar. Não sei se é isso que faz o filme não funcionar muito pra mim. Eu vejo paralelos desse filme com outros dele. O Spellbound, já falei, né? Esse lance da psicologia de Butchkin e tal. Mas eu vejo também coisas de psicose, a relação com a mãe enrolada dela ali. O subsígnio de Capricórnio, eu vejo um paralelo da Millie, que era empregada do subsígnio de Capricórnio, com a Lil, que é a Diane Baker, pra mim a melhor atuação fácil do filme. Ambas bem apaixonadas pelo cara e maliciosas, com o ciúme da mulher que ele escolheu, né? Por uma obsessão dele. E até um corpo que cai também, tem a obsessão dele de mudar a mulher amada, né? Pra ficar do jeito que ele quer, né? Com ela resistindo, né? Tem um pouco isso aí também, né? É uma obsessão, aquilo não faz sentido, friamente falando. Mas ele ficou obcecado por ela e quis mudar ela no peito e na raça, né? É, mas sei lá, pra mim não funciona, eu acho que... Não, não é um grande filme não, com certeza. Mas também não acha uma droga, eu acho que ele fica no meio do caminho. Não, não é ruim também não. Agora, é um filme importante até que a última parceria dele com o Bernard Herrmann, mais ou menos, né? É uma bela trilha também. Porque o Bernard Herrmann chega... A trilha é bacana. A trilha é bacana. Ele começa a trabalhar no Cortina Rasgada, né? Mas a gente vai chegar lá, mas não fica. A última parceria dele com o Robert Burks e com o George Tomazini, né? O editor dele lá, o montador dele. Porque os dois morreram depois disso. Morreram, desse jeito, é. Foi uma bela. Deve ter sido um baque, né? É. O Hitchcock, imagina perder dois grandes colaboradores assim. Ele confiava cegamente, exatamente. É complicado mesmo. E coincidência ou não, eu acho que depois desse filme aí, fora o frenesi... A coisa dá uma desabata. A ideia dele dá uma desabada. Também por conta de doença, né? E no próprio Marnie, eu já acho algumas coisas que já mostram que o Hitchcock tava ficando um pouco antiquado. É chato falar isso, né? Porque é um diretor que a gente ama e tal. Mas, por exemplo, tem uma queda do cavalo dela, que eu acho que a edição é meio porquinha. Ele começa a ter umas cenas bem ruins. Você sabe que ele usou esteira ali, né? Não ficou legal. Eu ia falar mais à frente, mas a gente pode encaixar. Realmente... Pode começar a criticar isso. Você vê que o Hitchcock era um cara que filmava muito o estúdio, né? Ele odiava... Ele odiava fazer locação. E nessa época, o barato do cinema era ir pra rua. Com certeza. Ele tava antiquado ali, realmente. Ele tava antiquado. Essa cena do cavalo, ele fez numa esteira, cara. Eles construíram uma esteira enorme. O cavalo corria na esteira. Era até perigoso, porque se o cavalo tropeça ali, ele cai e ela cai junto. Foi um negócio tenso. E não funciona. Além disso, não funciona. Você olha aquilo e ficou falso demais a queda dela ali. Você não acha que alguém tá caindo, realmente, né? E tem até, cara, um zoom in, um zoom out. Isso eu falo porque eu e Fred fizemos faculdade de cinema. Eu pensei a mesma coisa. Isso também, né? Que um cara queria, porque queria fazer no nosso filme, uma cena de zoom in, zoom out. A gente achou aquilo, o cúmulo do absurdo. E tem isso no filme do Hitchcock. E tem isso quando ela vê o dinheiro, né? Quando ela vê o dinheiro no armário do zoom in, zoom out. E deu vergonha ver aquilo, honestamente. Assim, pro Hitchcock, por favor, não faz... Mas tudo bem. Mas é aquela coisa, né? Tá experimentando com a linguagem, né? É, mas não funcionou. Talvez tenha virado um clichê depois. Não, e aquele cenário no final, né? Que é onde fica a casa da mãe dela. Ah, aquele do barco é muito feio. Nossa, aquele é muito feio. Aquela primeira vez que eu vi, eu queria morrer. Eu falei, o que é isso? E essas retroprojeções que ele continua usando até o final, né? É, os back projects. Puxa, é ruim da carreira. É, isso não precisava mais, né? É, aquilo eu acho que era até meio preguiça dele, cara. Porque ele odiava a locação. Não, e tem algumas que acabam ficando... Eu não sei se ninguém mais tinha saco de fazer isso, mas você pega no último filme dele, o Trama Macabra, acho que são as piores de todos os filmes. São horríveis. Elas são horríveis. Ali é constrangedor. Há cenas no carro. E atrapalham as cenas que eram pra ser tensas. Deixa de ser porque você vê que é falso. Você fica só falando... Você não fica envolvido. Ela tá no fundo verde porque você tá vendo o fundo verde. O contorno do cabelo da mulher tem o contorno verdinho. Era uma coisa... Mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu pesquisei é o seguinte, que aquilo ali, eu acho que foi uma forçada da Universal pra usar aquela técnica que era um pouco diferente do que vinha sendo usado. Era uma tentativa de usar uma coisa nova, uma tecnologia nova. E ficou muito ruim, gente. Ficou muito falso. Agora, tem também uma cena que lembra a famosa do interlúdio da chave na mão da Ingrid Bergman, né? Que a câmera vai descendo até a mão dela. Tem uma que também sai... É bem mais simples, mas sai do alto de uma escada também e mostra aquele cara que poderia incriminar a Chip Hedron e tal. Ficou bacana. E é o Hitchcock se autoplagiando ali e tal. Mas, realmente, Marnie é um filme complicado dele. Os críticos ficaram divididos. Realmente, teve todo esse problema. E ele brigou com a Chip Hedron. Ele teve um certo desgosto no fim do filme. Muito pela briga dele com a Chip Hedron. Já não falava mais com ela. Então, ele meio largou o barco no final. Acho que o filme indica isso, né? E o filme foi muito mal em bilheteria, né? Foi. O público reclamou porque nos trailers e no material publicitário dava a ideia de que seria uma história de amor tórrida e tal. E não é, né? Acaba que isso não acontece. Então, o público se sentiu... E o público que tá vindo de psicose, os passos... Depois cai o Marnie, né? Não dá. É, deu uma... Inevitável, né? E aí vem o Cortina Rasgada, que eu acho que tem algumas coisas interessantes, mas outras realmente não funcionam. Que é um filme com... Que usa o conceito de Guerra Fria, de Cortina de Ferro, que hoje envelhece um pouco a trama, mas na época era muito verídico, né? Era o tema do momento. E tem uma dupla de atores que realmente eu acho que não funciona. E tem... Aí todo mundo fala, ah, mas o Hitchcock não tinha nada a ver com o Paul Newman e tal. Realmente não tinha, que é um ator do método, né? Realmente eles não se deram bem. Um ficou falando mal do outro o resto da vida. Mas eu acho que o próprio Paul Newman e o Lennon não tinham nada a ver com a... Não tinham química nenhuma entre eles e não tinham nada a ver com os papéis que eles iam fazer. Então assim, mesmo que fosse um outro diretor que até gostasse de atores, né? Um George Kielker da vida. Eu acho que não ia funcionar também não. Porque o Paul Newman tem um papel de um personagem inquieto, um professor meio caladão, que não tem humor nenhum e tal. Eu acho que isso não tem nada a ver com a persona dele. E a Julie Andrews também, ela faz uma esposa meio intrometida, né? Um pouco chata e tal. Eu acho que também não tinha nada a ver com ela. E curiosamente, apesar de... Eu acho que isso dá uma afundada no filme, mas foi o que fez o filme ganhar dinheiro no bilhete. Ele foi um sucesso de bilheteria, o Cortina Rasgada, porque os dois estavam no auge da fama. Eu gosto do Cortina Rasgada. Eu gosto também. Eu acho que é um filme muito gostoso de assistir. Embora seja uma temática pra lá de antiga, né? É um filme que você assiste assim com prazer. O tempo passa rápido, sabe? Porque eu acho assim, o filme não tem humor quase nenhum. Realmente é um filme meio... O personagem de Paul Newman acho muito sem graça. Então ele tem um pouco esse problema. Mas eles têm umas cenas maravilhosas e uma delas é a das melhores do Hitchcock pra mim, que é a morte do assassinado do Gromag. Aquilo é fantástico, realmente. Aquela cena é fantástica. É, eu também acho isso. Tem cenas bacanas, né? A cena do ônibus também... Também é interessante, apesar de dar Backproject. É interessante. Mas ali a Backproject é aceitável. A cena dele descobrindo... A cena dele descobrindo a fórmula, eu acho bacana aquele embate entre os cientistas, escrevendo o quadro, o cara depois se dando conta. Exatamente. Mas eu acho que assim, o casal, Paul Newman e a Julie Andrews, acho que foi uma forçação da Universal. Foi, ele colheu. E nessa época, é importante também dizer que o Hitchcock ali, depois do psicólogo que ele fica rico, ele começa a ficar ainda mais rico, né? Porque ele negocia um contrato novo com a Universal, que é simplesmente o seguinte, ele cede o direito de alguns filmes da Paramount, que tinham revertido para ele. Ele entrega, acho que a Chambley Production para a Universal, e ele passa a ser o terceiro maior acionista da Universal. É, ele criou uma vaguinha cativa eterna ali. Exatamente. E em contrapartida, aí eu acho que também entrou um problema, em contrapartida a Universal começou a meter muito o B dele nos filmes dele. A Paramount deixava ele quietinho e a Universal se metia, não que mandasse nele, mas chateava. É, eu acho que ele tinha mais autonomia antes na carreira. Ali ele começa a perder, ter essa autonomia. Então aí você vê... Ah, e assim, com dinheiro no bolso, o contrato servinho, ele fica menos intransigente. Querem colocar o porro, ok, coloque. Eu acho que idade conta muito também. Ele começou a se aborrecer, ele perdeu paciência, ele brigou com o Bernard Herrmann, né? Porque ele bancou o Bernard Herrmann. A Universal não queria ele, porque a visão da época da Universal, apesar de hoje isso ser bizarro, é que o Bernard Herrmann não fazia trilha de sucesso com o público. Ele não fazia, por exemplo, uma canção que vendesse muito, entendeu? E o pessoal da Universal tinha birra com ele, achava que ele fazia uma trilha muito clássica. Ele chegou a compor o tema, né, de cortina rasgada. Ele compôs e o Hitchcock detestou o tema, brigou com ele e se sentiu traído. Tipo, pô, banquei esse cara no filme e ele vai e me faz uma trilha que não é o que eu pedi. Aí o Universal vem com o Harry Mancini. É. Só que o Harry Mancini também, o Hitchcock não gosta da trilha do Harry Mancini. Ele usa o Edson, né, o John Edson. Eu gosto da trilha. E essas duas existem, dá pra comparar. Eu acho as duas parelhas. Assim, eu gosto das duas. Não acho que o John Edson mandou mal também, não. Achei interessante. Mas... Agora, sobre ainda o tema que a gente tava falando, uma coisa curiosa que a gente não para nem pra pensar quando tá assistindo, é você... É como a gente acaba torcendo, né, pro personagem do Paul Newman, pra ele escapar, naquela fuga, ele tem que chegar. E, na verdade, o grande salafrário da história toda é ele. É, ele é o traidor dos caras, né? Então, assim, porque aparentemente ele era um traidor, né, um traidor que tava... Do ocidente, né? Do ocidente, tava entrando ali em Berlim Oriental pra roubar algum segredo, né, fingindo que tava ao lado deles, mas, na verdade, não. Ele tava indo roubar. Então, assim, os caras tinham mais do que direito de perseguir o cara, porque ele era o traidor, realmente, né? Ele não é o mocinho do filme. Mas isso visto na época, o comunismo era o demônio ali. É, isso visto na época, ele era o herói, né? É, ele tá combatendo o comunismo, mas ele é o verdadeiro traidor da história, né? Agora, você sabe que uma coisa curiosa aqui, que eu tô vendo aqui nas minhas anotações, o Hitchcock chegou a convidar o Nabokov pra fazer o roteiro, o cara que escreveu o Lolita, né? Sim, o Lolita, claro. E acabou que não deu certo, acho que ele tava muito ocupado e não ia conseguir entrar lá no cronograma que o Hitchcock queria, ele optou com outro cara que até escrevia romance também, né? Não era um roteirista mesmo. Agora, voltando pra cena do Gromeck, que é uma cena que o Hitchcock quis mostrar que não... como é difícil matar alguém de verdade, né? Que nos filmes ele achava que, ah, o cara dá um tiro, a pessoa já morre automaticamente e tal, que não é bem assim, realmente, é uma morte sofrida, né? Ela, a alemã, que na verdade é uma atriz americana, né? Mas ela realmente parece uma alemã ali, a Carolyn Fonwell. O cara me lembra a Liv Uman. Muita gente acha até que é a Liv Uman, mas não é. É a Carolyn Fonwell. E ela fala inglês e tal, mas ali realmente ela só fala alemão. E ela fica lá, ela dá golpe de pá na perna do Gromeck pra ele cair, né? Ela dá uma facada nele, a faca quebra. E eles matam ele com gás, até muita gente viu isso como uma correlação com o nazismo, né? Que matava muita gente com gás e tal. As câmeras de gás do campo de concentração, né? É uma cena sublime mesmo, assim. E é engraçado essa cena, muita gente vê o filme hoje em dia e não tem noção disso. Eu vi esse filme na Globo, dublado, né? Aquele jeito que tinha a Globo, não sei porquê, acho que era a censura da época, cortou a cena do Gromeck, cara. Então você viu o comecinho e ele tava morto no fim. Então, pô, o que aconteceu aqui? Destruiu a cena. Destruiu a melhor coisa do filme, é. E eu sabia que era a melhor cena do filme mesmo antes de ver, então eu fiquei irritadíssimo, assim. Era muito comum isso na época, né? Eles cortarem cenas dos filmes. A censura era até em coisas bestas, exatamente. Que não é só sexo e tal, não. Até cenas assim, que é uma cena, sim, de certa violência, mas hoje em dia o que é interessante nela é o tratamento e não a violência, né? Agora, o legal dessa cena, que eu achei até um contraponto, mesmo tempo que ele diz isso, que quis fazer a cena pra mostrar como é difícil matar uma pessoa, se você for pensar na cena do chuveiro, em menos de um minuto... Não, mas aí são várias facadas. Não, várias facadas, sim, mas como numa cena a coisa é simples, rápida, e como na outra ele... Claro que as duas leituras cabem, entendeu? No uma ele tá mostrando a vulnerabilidade de uma mulher no chuveiro. Nua, né? Porque realmente não tem, nua, ela não tem como se defender ali, cara. Chega um cara com uma faca, acabou. É, ferrou pra qualquer um, né? E nesse tem esse embate. O Hitchcock chamava esse filme, Curtindo o Rasgado, de James Bond realista. É, era a ideia dele mesmo. A ideia dele era fazer um filme de espionagem, mas que fosse mais próximo da realidade. O espião real, né? Não o espião real. O interessante dessa cena, por que que tudo acaba ficando tão mais difícil? Porque tem o motorista que tá do lado de fora, que não pode saber o que tá acontecendo. É, que ela pensa até em dar um tiro nele, aí se toca. Eles têm que se livrar dele sem fazer alarde nenhum, né? Então tá... Aí começa toda a dificuldade da história. Mas realmente é um filme interessante. A Fórmula é um MacGuffin clássico, né? Aquilo ali é óbvio que é um MacGuffin dele. E tem também a cena que ele grita-fogo, né? Que eles estão sendo tão passepegos no final. E é reminiscente a várias cenas de multidão que o cara inventa alguma coisa pra se livrar quando tá passepego. É, eles estão se copiando, né? Eles estão se copiando os 39 degraus, né? Tanto no MacGuffin, que é coisa da Fórmula, né? Exatamente. Não lembra isso? O Hitchcock falava que autoplasear era... É estilo. Estilo, né? Criar estilo. E essa cena é no set que foi do Fantasma da Ópera. É, exatamente. Ele reformou aquilo até pra ficar mais próximo do filme, do Fantasma da Ópera. E custou uma graninha ali, né? Que eles deixaram naquela reformulação ali do set. É uma cena forçadinha também, né? No fim, a gente acaba aceitando o negócio da fuga dele. Mas o cara grita fogo, que um pânico. Aí eles vão andando, um tá... É muito rápido. Pensa naquela porta que eles têm que entrar, né? E vai pra cês. É, porque ele é meio bobo. O final do filme dá uma caidinha. Esse finzinho realmente... Mas é um filme... Não, é bem assistível. Exatamente. Eu gosto de assistir isso. Agora, o que é bomba é o próximo, hein, cara? Ah, mas antes, rapidinho. Só se eu falar uma curiosidade. O Sérgio vai gostar dessa. O Spielberg, quando era moleque, ele visitou o set do filme, né? Ele ficou lá. Ele conseguia dar umas escapadas ali e... Entrar de penetra no set de filmagem. Que era uma coisa difícil de fazer. O Hitchcock não gostava disso, não. E ele ficou, acho que, uns 45 minutos ali, observando o Hitchcock dirigindo as cenas e tal. Segurança pegou, deu um pé na bunda ali. Sai daqui, moleque. Então vamos pra bomba. Vamos pra bomba. Vamos pro que eu considero, talvez, o pior filme dele, cara. O Topazio. Topazio, se vocês me permitem. Eu acho que Topazio... Eu achava que era um filme ruim, né? Quando eu tinha assistido a primeira vez. Acho que eu tinha visto duas vezes, não sei. Essa vez que eu revi, eu fiquei mais tranquilo com Topazio. Por quê? Porque eu tive certeza absoluta que não é um filme dirigido pelo Hitchcock. É ruim demais. É muito ruim. Cara, eu ia falar isso. Se alguém chegasse assim, olha, não foi o Hitchcock. Descobriram que foi o quinto assistente dele que dirigiu. Ele passou o tempo todo no hospital. Eu ia falar, porra, aceito. É verdade. Em primeira mão, a gente tem que aproveitar esse podcast pra lançar isso, essa ideia de que esse filme não foi dirigido pelo Hitchcock. As pessoas podem estar com uma noção errada disso. Porque não é possível. Você assiste aquilo e fala, não é... Eu tô vendo um filme. Tô vendo um filme ruim. Um filme ruim, talvez, com a ideia de ser um filme bom. Você vê que tem ali todo... Não foi um filme barato, né? Porque tem locações. É isso que eu ia dizer. Porque, assim, eu até acho, sim, alguns filmes da fase britânica, lá do comecinho, piores do que o Topazio, falando friamente. Mas o Topazio, ele tinha dinheiro. Então, assim, não tem essa desculpa de... Ah, mas eu fiz... Exatamente. Tipo, o Mistério do Número 17. Eu acho pior que o Topazio, assim. Mas ele foi um filme besão. Ele fez sem grana nenhuma. Então, eu passo a mão na cabeça um pouco. O Topazio não dá pra passar a mão na cabeça. Ele é só muito ruim. Não tem jeito. Eu acho que o problema do Topazio é justamente esse aí que o Sérgio falou. Cara, eu... Eu acho que, com certeza, é o filme menos característico do Hitchcock, assim. Você não consegue perceber muitos traços do Hitchcock ali. Não, e a trama é um lixo, né? Tem várias tramas, elas não são interessantes. A trama é complicada. Os atores são fracos. Chato, você não se identifica com ninguém. O Frederick Stafford. É que esse cara sumiu depois, né? Ele tem uma coisa meio de James Bond. É, apesar de que tem o Michel Piccoli e o Filipe Marret, né? Ele podia ter usado... É, mas em papéis menores, né? Além dessas tramas, o filme não tem nada da ironia característica dele. Não tem absolutamente zero de humor. Tem cenas violentas, uma violência, assim. Então, pensando em uma violência gratuita, aquelas cenas de tortura. Coisa que não era o estilo dele mostrar dessa forma. Então, a impressão que eu tenho assistindo, você fala assim. Eu não estou vendo um filme do Hitchcock. Não, e o pior... É assustador, é assustador. O final é uma droga, né? Que ele teve que inserir um som de tiro quando o cara fecha a porta. Numa cena que já estava filmada, né? Mas é incrível que o final que ele queria e filmou é pior ainda, que é um duelo. É, um duelo. Uma coisa da amorizada, não é essa? Uma coisa horrorosa. Eu já vi, e tem no DVD. É horrível. Dá vergonha de ver aquilo, assim. Então, pelo amor de Deus, assim, o cara... Agora, ele falha até... Ele sabe que ele tentou inovar nesse filme, né? Ele queria que a história fosse sendo revelada pelas cores do filme. Só que ninguém percebe isso. E ele mesmo diz que isso aí falhou terrivelmente. É, para não dizer que o filme não tem nada, ele tem aquela cena interessante do vestido da Karen Dó se abrindo quando ela é assassinada, que parece uma poça de sangue. Aquilo é bonito, realmente é. Não, e tem outra coisa interessante também. Tem o Fidel Castro Che Guevara. É, tem. Aparece no filme mesmo, né? Imagens de arquivo e tal, eles montam com... Num comício, né? Eles montam com planos dos atores mesmo, mas... Estão ali. E a trilha do Maurice Jarre é uma trilha meio militar, que eu até acho razoável. Então, assim, são as duas coisas que eu livro. É o plano da Karen Dó morrendo e a trilha marcial aí do Maurice Jarre. Fora isso, realmente, muito ruim. E, cara, uma ironia é que é o filme mais longo do Hitchcock, né? Não, é. A trama não funciona. Duas horas e vinte e três minutos, você tem que aturar de o pior filme dele. De Capricórnio? Mais longo, né? Duas horas e vinte e três. E a trama, você nem entende direito, é uma droga, cara. Realmente, o filme não funcionou. Paciência, veja bem. Apesar da gente estar criticando, de repente, quem adora o Hitchcock e está ouvindo isso, pode estar com raiva da gente. Mas isso aí, continua achando o Hitchcock ótimo diretor. Todo mundo guerra, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, realmente, foi um filme dele que... Depois de tudo que ele fez, cara, ele podia fazer mais um Hitchcock ótimo. É, porque uma coisa é você pegar um filme que foi mal, um filme ruim no começo da carreira, o cara estava aprendendo, estava testando. É, ali é mais que ele ia explicar. Ali não tinha mais, né? Ele não estava testando nada. Ele já era um cara... Não precisava aprender mais nada a testar. E ele não testa nada de muito diferente. Você vai falar, ah, ele testou uma fórmula nova. Não. Eu acho que é uma história ruim, mal desenvolvida. Um pouco de explicação, o seguinte, que a mulher dele passou mal, quase morreu, né? Teve um derrame. É, a alma, né? Quase morreu. Isso realmente deixou ele muito perdido no finzinho. Então, assim... Foi no fim de frenesi que ela teve o derrame? Ela ficou doente. Até muita gente engraçava que ela ia morrer antes de... Ela teve um ataque cardíaco no frenesi, né? Mas ela foi sobrevivendo. Ela sobreviveu a ele, né? O mais curioso foi isso. Ela começou a ter problema físico muito antes dele e ela viveu um ano a mais que ele. Mas ele ficou muito mal por isso e tal. Mas, mesmo assim, o filme já estava perdido. É, mas isso não teria salvo o filme, não, né? Não, não teria, não. E, assim, realmente foi uma bola fora total. E muita gente achou que seria o último filme dele. Que, ih, acabou pra ele e tal, paciência. É muito comum, né? O último filme de um grande diretor ser uma droga e o cara largar, né? Aí eu acho que no próximo, no frenesi... Mas é muito interessante. Eu gosto muito do frenesi. É, eu acho que é ele voltando ao terreno ali que ele conhece. Ao terreno dele, inclusive pra Londres, né? É um filme até meio autobiográfico nisso. Porque toda aquela parte da feira era onde o pai dele trabalhava. Ele ia muito quando era criança pra ajudar o pai. Inclusive tem a história de que um velhinho reconhece ele e falou... Seu pai trabalhava aqui, comprava frutas com ele, sei lá. E é aquele filmão clássico dele, do cara inocente tentando provar que não é culpado e tal. Mas aí é mais crua. Até o que a gente já falou mais atrás. É um filme que não tem glamour nenhum. E tem até cena de nudez, né? Aparecem os peitos da mulher que tá sendo assassinada, né? A gente vê o assassinato. É uma coisa bem... E tem uma cena pra mim maravilhosa que é dele, do Rusty. Do caminhão de batatas. Do caminhão de batatas é espetacular. Aquilo é sensacional. E eu gosto muito da trilha também do Ron Goodwin. É muito boa a trilha desse filme. É, eu acho que o frenesi tá entre os melhores filmes dele. Não é só dessa fase, assim, que fala, é um filme melhorzinho. Olha, eu também acho que ele entra no meu top 10, cara. Eu acho que ele não chegaria a colocar entre os melhores, não, cara. Eu acho que ele, em frenesi, ele faz bem o que ele sempre fez de melhor. Ele mistura a história do assassino psicopata com a questão do cara injustamente acusado de um crime que ele não comenteu. E ele faz tudo isso muito bem amarrado. De uma forma mais chatual. É quase ele homenageando a si mesmo. Tudo que ele fez na carreira, ele trazendo aqui pro frenesi. Você vê isso, assim, com uma certa, até nostalgia. Fala, ó, tamo vendo isso aqui de novo. E funciona muito bem. Mas a roupagem é melhor, eu acho, até. Mais atual, mais anos 70. Sim, sim. Mais refinado, né? E acho que o humor negro dele é... Não tem humor. As cenas dele, da comida da mulher do policial, da Vivian Merchan, aquilo é sensacional. O humor negro é muito carregado. Aquele negócio do pé batendo na cara do cara. Quando a gente tá tentando pegar o negócio do saco de batata. O Hitchcock botava esse filme do lado de Janela Indiscreta. Aí eu já acho meio exagido. Não, aí não, mas eu acho ele muito bom. Eu gosto bastante do frenesi. Eu gosto, mas... Você fala do humor, né? Ele trazendo de novo aquela coisa da câmera mostrando uma coisa e o diálogo falando outra, né? O policial discutindo com a mulher sobre o crime. E o humor por trás trazendo aquele negócio da culinária exótica. Aquelas coisas bizarras que ela tava fazendo. Ela faz pé de burco pra ele, é uma coisa horrorosa. Sabe que tem gente que fala que, na verdade, aquilo é uma piadinha, um inside joke, porque a Alma Reveal, a mulher dele, fazia umas comidinhas diferentes também. E ele é um cara que gostava de comer bife com salada, cara. Ele era basicão, assim, né? E ela até fala aí, Vivian Merchan fala isso no filme. Ah, por você eu sei que você queria bife, até essa comida aí, bife e batata, mas eu fiz pra você uma coisa horrorosa. Talvez seja alguma coisa biológica. E as cenas são legais, porque o filme é tenso, né? As cenas de assassinatos são violentas, mostra realmente a gravata no pescoço sendo apertada. E aí você tem essas cenas de humor, isso dá uma quebrada. E o vilão é muito interessante também, né? Muito. O Rusk é muito bom. O vilão é muito interessante. Ele dá... Eu não sei se ele é o vilão mais assustador, mas o cabelo dele, sem dúvida, é o mais assustador de toda a filmografia. É o favorino da época. Cara, você tocou num ponto importante. Eu acho que é o filme com mais gente feia do netbook, cara. É o filme mais feio dele visualmente, sem dúvida. São os anos 70. Os anos 70, visualmente, as roupas são feias, os cabelos são feios. As pessoas são feias. Aquela bebs é horrenda. Aquele cabelo da ex-mulher lá do cara, parece um capacete aquilo. O que é aquele cabelo? Como é que o Potter fala? Você é meu tipo de mulher. Isso não convence. Não convence. Quem tá ouvindo a gente, a gente tá falando bem do frenesi, né? O filme vai estranhar muito isso sim. Visualmente dá esse choque de anos 70 total ali, que realmente é... O filme é muito cru, ele é feio mesmo nesse sentido. Mas é um ótimo filme. Mas realmente ele é bem cru nesse sentido. Quem tá esperando uma intriga internacional vai quebrar a cara. Isso. A atmosfera londrina é legal, né? Como ele mostra Londres, aquele mercado de frutas, aquela coisa... E a cena que você tava falando do caminhão, o negócio do broche, é que você percebe que você tá torcendo pro vilão, né? Com certeza. O vilão precisa achar aquele broche de todo jeito, né? É, mais uma marca do Hitchcock. Ele leva a Babs... Tem duas coisas interessantes ali. Essa Babs, que é a mulher, vamos dizer, do ator principal, que é o John Finch. E ele, né, surpreende ela e vira uma das vítimas dele. Primeiro ela sai brigando de um bar e ela para, assim, um plano bem bacana, um close da cara dela. E tem só a voz dele falando com ela. Ah, got a place to stay, né? É muito bacana isso. A gente meio toma um susto. Porque a gente já sabe que o Rusk é o vilão, né? É o serial killer. É, ele naquela cena ali, ele tá atrás dela, agachado, né? É bem bacana aquilo ali. Funciona muito bem. Ela vai pro lado e ele aparece. E tem o plano da escada. O plano da escada. Que foi muito bem feito, né? A câmera vai recuando. E tem um cortezinho. Não sei se chegaram a ver. Tem um cortezinho. Na saída da porta, tem um corte. Passa um cara na frente da câmera, mas é muito bem feito. Mas aquilo ali é de novo. Ele fazendo a cena no estúdio. Aquela escada é estúdio, tudo é estúdio. Quando ele vai pra rua, aí ele vai pra esterna. Ele vai pra locação. Agora, é um filme que ele faz muito em locação também, né? A cena que o John Finch entra logo depois que a esposa dele é assassinada, aquilo é na rua. É feito na rua. A secretária vê ele saindo, né? Saindo. Ali ele se complica. Aliás, aquela cena é uma cena muito... Porque não só é o assassinato, como ele estupra ela antes. Ele mostra o estupro na tela, né? É, mostra mais ou menos. Não, mas ele não dá a entender. Ali tá muito claro que ela tá sendo estrada. Não, que ele tá estupro na dali. Eu acho que é o filme com mais violência explícita dele. É, fácil. Sem dúvida. Fácil. Sem dúvida. Apesar de não ter o sangue, é uma gravata, né? É. É um estampulador, mas... E tem o cara tirando o troço de um cadáver, né? Uma coisa bem mais crua mesmo, assim. Quebrando o dedo, né? Quebrando o dedo pra tirar o broche. Aquilo é muito bacana. Aquela cena é fenomenal. É, aquele pé todo pálido mesmo. Parecendo um cadáver mesmo, lá no caminhão. É muito bem. Eu acho que é um dos grandes filmes dele. Eu acho... E o final eu também acho bem bacana, né? Do cara foge do manicômio... Do manicômio não, do hospital. E ele pode estar se enrolando. Porque a polícia já sabe que ele não é o assassino, né? O John Finch. Ele pode... Ele quase se enrola ali no final. Ele leva até o último plano, né? Ele é feco do lado da vítima. Do crime, né? Da vítima. Então podia ser ele mesmo, né? Ele quase que se ferrou ali. Aquilo é muito bem feito. E a frase final também é genial, né? Pra encerrar o filme. É, senhor Rusk, você não tá usando a sua gravata, né? Muito bem. Ah, ele deixa cair o baú, né? Você sabe que o ator... Qual o nome dele? Barry Foster. O Barry Foster. O Barry Foster, ele... Primeira vez que ele faz a cena, ele solta o baú e olha pra baixo. É, o Hitchcock. Aí o Hitchcock corrige ele. Falando, não. Um serial killer aqui nunca olharia pra baixo. Nunca se entregaria. Dessa forma. É, olhar pra baixo dá impressão. Assim... Você pode largar o baú. Fui pego, me arrependo. Mas olhar pra baixo, aceitar que você foi pego, não. Exatamente. E a cena dele do estupro também é uma cena sem música, né? O Hitchcock com aquela ideia original dele. Com muita edição e sem música. Também remetendo um pouquinho aí à psicose, né? Aos pássaros e tudo mais. É bom falar do camel do Hitchcock, né? Porque era pra ser ele boiando no rio. Eles chegaram a fazer um boneco. Pra ele ficar ali boiando e tal. Eles não utilizaram esse boneco, mas usaram no trailer. Não sei se vocês viram o trailer. Sim. O trailer começa com ele boiando, né? Num plano geral, ele boiando no rio. Depois corta pra ele deitado com uma água embaixo. Você vê claramente que ele não tá no rio. Foi até legal você falar dos trailers. Que a gente tinha deixado passar essa aí. Os trailers dos filmes do Hitchcock são muito originais. Ele não entrega a trama. Ele geralmente apresenta coisas. Ele inova isso também, né? Ele usa aquela coisa dele... Já tá sendo conhecido por fazer a série dele de TV. Que ele já era famosíssimo, exatamente. E ele usa a imagem dele pra fazer. Agora, você sabe que ele... Pode falar pra ele. É, você sabe que no... Cortina Rasgada, ele desgostou tanto do resultado final do filme que ele não fez o trailer aparecendo ele, não. Aí ele arregoa. Falou, faz aí o trailer. Agora, me diga uma coisa. Existe aquele vídeo, que muita gente já viu, que é do Psicose. Ele apresentando o filme, nos cenários. É como se fosse um tour da casa. Aquilo foi liberado antes, porque aquilo é paradoxal em relação a não querer revelar o filme, criar todo esse mistério, porque o que vai acontecer. O cara vai... Aqui é o banheiro, olha. Olha, aqui é o banheiro. Aqui vai acontecer uma coisa, tal. É. É, nunca pensei nisso, mas realmente... Não é um baita spoiler naquilo. Mais ou menos, né? Porque ele não diz como vai ser a coisa. Ele fala da mãe, né? É uma coisa um pouco... É, ele puxa meio o lado pra mãe. Mas ele mostra pra onde o filme vai caminhar, né? Que é justamente aquilo que ele fala que deixa a plateia perdida. É. Ele dá uma direcionada no que vai acontecer. Não vai ser só do maladra, né? Hoje é gostoso ver aquilo, porque, poxa, é ele na locação, ele mostrando... É, mas eu não sei se você, olhando aquilo, sem conhecer nada do filme, se você entenderia, por exemplo, que a cena do chuveiro vai estar no meio do filme... Ah, mas você já ia esperar que ia ter alguma coisa naquele quarto e no banheiro ia acontecer alguma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inclusive, ele troca, né? Ele bota a Vera Miles no banheiro ali quando ele puxa a cortina no final do trailer. É a Vera Miles, exatamente. É a Vera Miles gritando, não é a Janet Leigh, né? Agora, uma coisa que eu esqueci de falar do Frenesi, eu acho que ele é um pouco o inquilino, né? O The Lodger. Tem bastante do The Lodger, né? Foi um filme, o melhor filme mudo dele. E realmente tem muito disso ali, como se ele fosse o novo Avengers. Que era o filme que ele dizia que se ele fosse refazer algum filme da fase muda, seria esse. Seria esse. De certa forma, ele fez, né? Lembra bastante. É, lembra. Eu acho que, assim, esse filme é o canto do Cid, né? Ah, sem dúvida, né? É assim, ele meio que sumariza a obra do Hitchcock. É curioso isso. Assim como o The Lodger é mais ou menos o verdadeiro primeiro filme dele, o Frenesi é mais ou menos o último, né? Concordo. Apesar de que o Trama Macabra tem, sim, elementos dele. O Trama, tem sim, tem sim. Mas o Trama Macabra é outro filme meio que de comédia. Esse é o último e o outro é um bônus, vai? O outro é um bônus, um amado. É o ovo de Páscoa. É o ovo de Páscoa do DVD. Se você quer acertar o lugar de clicar, você tem ele. Aí aparece o Trama Macabra. E é de 76, o último filme dele. E ali, realmente, assim, tem o Trama Macabra. Eu gosto de um filme divertido, levinho. É, uma comédia legal. Exatamente, uma comédia, uma comédia, uma sessão da tarde, com toda a cara dos anos 70, lamentavelmente, mas... Não, mas menos do que o Frenesi. Mas é gostoso de assistir, você vê, tem humor. Não, e ali ele... Tem, tem, tem. Tem, não é um filme que você... Não é que nem o Topaz, o que a gente não reconhece. É que você reconhece. Tem cena boa, aquela cena da estrada, o cara sem freio, a cena é bem executada. Pô, você acha? Você não acha? Apesar do backprojection. Eu acho horrível, cara, vou ser sincero. Não, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que, assim... Eu acho que você vê que é falso e isso tira a atenção do filme. Isso é muito explicado. Não, não, eu acho que não. No final, porque ele conclui bem a cena. Ele fala, vou sair da estrada. Ele sai da estrada, tem realmente um espaço ali pra ele... Demora, lógico. O cara, se tivesse sem freio mesmo, a coisa seria em 10 segundos, ou ele já tinha batido, tinha caído no penhasco. Tem aquela dilatação toda, né? Tem. Mas... A cena a cena tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Ela é tipo uma perseguição de carro com um carro só, né? Isso. Porque é como se o carro estivesse fugindo. Mas, na verdade, o carro tá sem freio, tá caindo lá pela estrada, tá descendo numa ladeira. E tem o Hitchcock, ele faz os planos praticamente todos dentro do carro. Ele não mostra a para-brisa, ele não mostra o carro. Ele corta pra estrada o que os personagens estão vendo. Aquela velha utilização da câmera subjetiva dele, né? É a típica dele. Eu acho que funciona bem a câmera subjetiva ali, tá? E aí ele corta pra dentro do carro. Você vê, você fica nessa. O que os caras estão vendo e o corte dentro do carro. É como se você estivesse ali dentro do carro mesmo. Sim, mas eu não gosto. E dá cena, eu gosto do filme. É, não é uma das melhores cenas dele, não. Não é algo que você lembraria na carreira dele. Me lembra outra cena que eu não gosto, que é a de intriga internacional do Cary Grant bêbado no carro. Me lembra muito essa cena. São dois cenas que eu não gosto. Curiosamente, é o Ernest Lehman, o mesmo roteirista de intriga internacional, né? Vai saber se ele também não tava ali se copiando. Agora, aqui dá pra dar uma liberada no Hitchcock dos erros dele. Por exemplo, de não filmar em locação, que ele nunca gostou. Mas ali até queriam fazer essa cena melhor, né? A equipe propôs a ele, mas ele falou, como é que eu vou estar nessa... Onde é que vocês vão me botar nisso aí? Não, aí você vai num carro acompanhando, né? Uma velocidade razoável. Cara, olha pra mim e vê se eu tô em condição de fazer isso. Porque ele já tava com o marcapasso. E teve uma cena do... Um momento que o William Devane, que é um dos principais, atores principais do filme, que ele relatou que o Hitchcock chegou a parar o filme, ele pegou um telefone, inteiro urbano isso, botou no marcapasso pro médico dele ouvir se a bateria tava legal ou não. Não, assim, ele tava... Isso é uma checagem que tinha, na realidade, do marcapasso, que ele tinha que fazer, tempos em tempos, era direto com o setor do hospital responsável pelo marcapasso. E era por telefone mesmo que ele tinha que passar pra ver a frequência e tal. E isso o William Devane ficou impressionado, assim. Logo depois, ah, vamos lá, vamos seguir com a filmagem e tal. Então, realmente, ele tava, coitado, numa condição física péssima, né? Não tinha... Era difícil pra ele fazer locação ali. Ali dá pra dar uma liberada nele que realmente... É, ele já tava mal. Por exemplo, quatro anos depois, ele morreu, né? Então... E tava complicado. E também ele foi bem delicado com um ator chamado Roy Tinnis, que fazia o papel que depois o William Devane interpretou. O William Devane ficou liberado lá no cronograma dele. E o Hitchcock botou o cara sem grandes explicações e deu um bate-boca a isso no restaurante. O Roy Tinnis encontrou ele e ficou perguntando por que você me demitiu, o que é isso, assim que se trata um ator. Tem uma encarada nele, né? Ele ficou quietinho. Hitchcock tava sem paciência, exatamente. Tipo, esse tipo de coisa, né? Esse lado político, ele não tinha mais paciência nenhuma de fazer. E ele até falou pro William Devane atuar como se fosse o William Powell. Porque o William Powell foi um ator que ele sempre adorou. Ele fez vários textos na Inglaterra falando bem do William Powell e, curiosamente, nunca fez filme nenhum com o cara. Mas, realmente... O elenco tá bem nesse filme. O elenco é bom, eu também acho. A tal da vidente falsa, na área divertida. Eu gosto da Barbara Harris. Eu acho que tem essa coisa legal também. E o Hitchcock fala que ele fez o filme que fez ele gostar da história. É o que ele explicou como sendo um triângulo só com dois lados, né? Quer dizer, você tem uma trama paralela que vai rolando de um casal e você tem outra e, no final, eles encontram. Hoje, isso é uma coisa super comum. Eu não sei se na época era. Não digo que ele inovou isso. Acho que não. Mas isso era um aspecto que ele achava interessante nesse filme. É contar duas histórias que, lá no final, elas vão se encontrar. E tem um plano bacana nesse sentido. Que aí, eu acho que é a primeira vez que ele faz isso na obra dele. Justamente no último filme. Que é, a gente tá acompanhando o Bruce Dern e a Barbara Harris dentro do carro. Naqueles back projections horrorosos. É, horrível. Eles estão ali conversando, falando alguma coisa, que eu não lembro o que é. E ele quase atropela a Karen Black. Aí a câmera sai do carro e você começa a seguir a Karen Black. Que ela vai receber lá uma joia lá do sequestro que eles fizeram, né? Foi, isso foi bacana. Quer dizer, ele mudou o foco pro outro casal, ele introduziu o outro casal nesse plano aí. Ficou bem legal. Esse, pra mim, é o melhor plano do filme. Ela vai disfarçada, né? É, ela tá disfarçada. Inclusive, o Brian De Palme, ele homenageia essa vestimenta dela, né? É, sobretudo preto, óculos preto, não é isso? Chapéu preto. No Vestida Pra Matar. O figurino lá da... Qual é a atriz lá? Karen Black? Não, não. No Vestida Pra Matar. Não sei se é a da Anne Lane, que é... Eu não lembro do filme. Que é a assassina lá. Sim, sim. O moleque se veste pra assassinar. Voltando ao Trama Cabra. É um filme que ele falou que queria fazer com um certo toque do Ernst Lubitsch mesmo. E tem realmente esse lado de uma comédia leve e tal. Ele tem um lance que eu acho bem babaca no final, que é a Karen Black, ela abre a porta do carro. Ela acaba que mostra que o bispo tá escondido ali. Eu acho que aquilo ali realmente ficou meio idiota. Tipo, o pior burrice que ela podia fazer era aquilo. Era só ficar na dela que não ia dar em nada. Mas eu acho um filme bem divertido e tal. Não me irrita de forma alguma. E tem uma piscadinha da Barbara Harris. O último plano de um filme do Hitchcock é a Barbara Harris dando uma piscada pra câmera, quebrando a quarta parede, né? Isso foi um improviso dela. Não tava previsto isso, não. Mas é uma coisa que combina com o desfecho da... Ficou legal. E o desfecho da... Pra você pensar o último plano do último filme do Hitchcock... É ele piscando pra gente. É ele piscando pra gente. Isso assim, bem interessante. Isso porque o Hitchcock viu, gostou e deixou. E o Bruce Dern viu aquilo e deu a ideia do Hitchcock... Por que você não faz o seguinte? Mostra ela e tal ali, né? Que ela fingindo que era uma vidente, né? Que ela sabia onde estava o diamante. Desce a câmera e mostra você dirigindo o filme. E você dá uma piscadinha pra câmera. E o Hitchcock até pensou nisso, mas acabou descartando. Eu acho que isso ia ser legal pra caramba, cara. Fechar o último filme dele e ele piscando pra gente. É, que ele não sabia que era o último filme, né? Pena que ele não topou, né? Porque eu acho que teria sido um final fantástico de carreira pra qualquer um, assim. Ah, eu gosto muito do camel dele nesse filme, que é a silhueta, né? Que é uma silhueta num troço de morte, né? De atuação de morte. É, aquela silhueta mais do que conhecida, né? Que aparece. E esse filme tem também a trilha do John Williams, né? É. É uma trilha fraquinha. A gente fica até prestando atenção nela, porque é do John Williams, mas... Boazinha, mas nada demais, realmente. É boa, mas não é marcado, não. Não é pra gente você botar dentro da... Não, é uma trilha discreta, até, exatamente. Tem uma coisa legal, curiosa também. O título do filme em português, Trama Macabra. Só que tem um duplo sentido aí no... No título original, né? Family Plot, né? Porque ao mesmo tempo que é trama familiar, né? Sim. Já que tem toda a história do... Ah, e a busca de um herdeiro e tal. A busca de um herdeiro, que foi substituído. Aquilo é meio que uma trama familiar. Tem as outras tramas familiares ocorrendo com os casais e tal. E Family Plot também quer dizer o pedaço de terra, né? Onde se enterra uma pessoa, né? Dentro de um cemitério. Em inglês, isso, né? E que é um ponto-chave do filme também. Porque é ali que ele descobre que o cara não morreu, né? É, que ele forjou a própria morte, exatamente. Tinha um trocadilho interessante. Tem umas histórias curiosas. Que o... Parece que o Bruce Dern perguntou pro Hitchcock. Pô, por que você me escolheu? Parece que o Hitchcock queria até o Jack Nicholson pra fazer o papel do Bruce Dern e tal. E aí o Bruce Dern pergunta pro Hitchcock. Por que você me escolheu pra fazer esse filme? Ele, acho que a Barbara Harris também, eram atores do Método e tal. Mas parece que foi dos atores do Método foi que o Hitchcock mais se deu bem, assim. E aí o Hitchcock fala assim pra ele. Ah, eu te escolhi porque o Pacinal... É, que é o Alpatino. O Pacinal, o Pacinal queria um milhão de dólares. Aí o Bruce Dern demorou a entender que o Pacinal era o Patino. Não, mas ali eu entendo o Alpatino. Ele tava no auge ali, tinha feito por outro chefão. Sim, claro. Tinha feito certo. Era um alusopasse, não tem jeito. Não acho que ele tá certo. O Hitchcock queria mesquinharia mesmo. Não, mas é curioso a história do Pacinal, né? A pronúncia. É, o Hitchcock não tinha mais saco nenhum pra esses atores. E ele saiu desse filme. Realmente, eu acho que esse lance dele não concluir que aquele seria o último filme fez ele não aceitar a proposta do Bruce Dern. E ele foi piorando de saúde. Ele começou a trabalhar no roteiro de The Short Night, que nunca foi filmado, né? Ele não conseguiu e ninguém depois... Esse é um filme de espionagem. Exatamente. E ele foi piorando, piorando. E foi muito triste, assim. O pessoal começou a se tocar antes dele, né? De que ele não vai conseguir mais filmar. Ele não tem mais saúde nenhuma pra isso. E ele depois acabou se tocando disso mesmo. E ele ficou com vergonha de se despedir do Wasserman, né? Do Leon Wasserman. É, eu ouvi uma entrevista desse Hilton Green, que eu falei lá no Psicose, que foi assistente dele, que ele fala isso, que um dos momentos mais tristes na carreira dele foi o momento que o Hitchcock chama ele Ô, Hilton, vem cá, que eu quero que você faça um negócio pra mim. Ele vai lá. Ah, o que que é, senhor Hitchcock? Ele fala, eu quero que você vá lá no... Suba lá no Lou Wasserman, que era um dos cabeças da Universal, né? E diz pra ele que não consigo fazer esse filme. Não dá mais pra mim, é? Não dá mais pra mim. Acabou. Minha carreira acabou. Aí o Hilton fala que foi a primeira vez que ele viu o Lou Wasserman, que era um cara super frio, chorando. O cara chorou quando desceu lá pra falar com o Hitchcock. Foi um negócio bem emotivo. É, e o final da carreira dele foi muito triste. Muita gente diz que ele bebeu muito, que ele já não se dava bem com a Alma Revers, começaram a brigar. Realmente foi uma coisa que, fim de vida, geralmente não é uma coisa legal pra ninguém, né? Eles viveram bastante e tal. É, morreu em 29 de abril, né? De 1980. É, na casa dele, né? 80 anos. Exatamente. De insuficiência renal. Se você for ver, pra um cara que sempre foi gordaço, e tal, nunca fazia exercício e tal, até que ele viveu bastante, né? O cara nasceu no século XIX, né, cara? Não viveu pouco, não. Ainda bem, né? E viveu bem trabalhando, tá? É, trabalhando até praticamente... Até 76 anos ele tava filmando, né? Exatamente. Tava, não queria se aposentar, não. Acho que quando ele se tocou justamente nessa oportunidade aí, que ele viu que não dava mais. E antes de morrer, ele recebeu o título da rainha lá. Virou Sir Alfred Hitchcock. Virou Sir, e geralmente as pessoas vão pra Londres pra receber o título. E no caso dele não, mandaram um encarregado lá pro cara fazer cerimônia lá no estúdio da Universal, eu acho até. Agora, e aí, vamos fechar a coisa. Vocês bem ou mal acompanharam aí a carreira dele toda, eu também, né? A gente foi vendo a coisa numa razoável cronologia, né? Mais ou menos seguindo aí o... O que é que... A opinião de vocês dois, é claro que eu vou dar a minha também. Subiu do Hitchcock, caiu, ficou mais ou menos a mesma. Agora que vocês pegaram um bom, né, apanhado da carreira dele. Uma revisão toda da carreira. Uma revisão, vamos dizer, né? Teve um roteiro aqui isso. Eu acho que sempre sobe, cara, com o Hitchcock, né? Sempre subiu, assim. Toda vez que eu voltava a rever um filme, é aquela coisa. Tem certos filmes dele, né? Claro que não todos. Que você descobre outras coisas. Que você, nesse apanhado geral, você começa a ter a ideia. Realmente é bom por causa disso. Você tem uma ideia geral da carreira dele, né? Da obra, dos assuntos que interessavam a ele. É uma produção tão rica, né? Que quando você rever, você acaba vendo outros detalhes. Você vê coisas que você não viu da primeira vez. De uma forma geral, acaba subindo. Você vê muita coisa e fala, nossa, isso aqui não é legal. Eu vi isso quando eu tinha 15 anos e eu assistia, achei esse filme legal. Hoje você vê que o filme não é tão bom assim. Mas mesmo nos erros dele, você mostra. A gente vê isso desde o início que a gente vem falando. Ele não era infalível. Ele errou várias vezes. Tem vários filmes que são fracos. Mas isso não diminui em absolutamente nada o brilhantismo dele naquelas obras-primas que tem na filmografia. É o erro. É o tipo erro do cara que está buscando inovar, cara. Exatamente. Você não vai acertar. É o erro por tentar fazer uma coisa nova. Opa, não deu certo. É, eu acho que às vezes ele se repetiu também. Ele não só inovou, não. Também. Mas, pô, se você olhar na carreira dele, principalmente ali, quando a gente passou década de 50, cara. Não, ele tentou inovar com um filme sem cortes, com o Feche Diabólico, o Janela Indiscreta, com essa questão de ser um filme totalmente subjetivo, Psicose é uma inovação, Os Pássaros é uma inovação, Intriga Internacional, muita gente diz que criou o gênero de filme tipo espionagem, James Bond, né? Dinâmico, né? Aquela coisa dinâmica. Não, o próprio 39 degraus, né? É, que já é demais. Mas uma inovação que ninguém pode tirar dele é o Black Mail, o primeiro filme sonoro da Inglaterra. Quer dizer, é um cara que tá sempre ali, né? É, ele experimentou bastante, deu umas repetidas, mas então pra vocês subiu. Subiu? Eu achei pra você, você acha que ia ter dado uma caída, porque você sempre foi um pouco crítico, alguns filmes você falava, ah, esse filme eu achava isso, caiu um pouco pra mim. Eu acho que eu ouvi mais isso de você do que, ah, esse filme subiu no meu conceito. Não sei se é uma impressão. Não, não, acho que não, é que às vezes as coisas que são positivas, já são tão batidas, a gente já fala tanto, né? Então, o que eu não gosto, eu acho assim, não teve nada que eu, da primeira vez, que eu falo, ah, isso aqui eu não gostei, hoje eu vi e falei, nossa, isso é muito legal, eu tinha achado uma porcaria, mas é muito legal. Isso não é porque a história do falso flashback de pavor nos bastidores, eu continuo não gostando, né? Eu acho que foi talvez uma das tentativas de inovar, que eu acho que pra mim acabou não dando certo, mas eu não acho que caiu, não, não diria. Eu acho que mais, assim, filmes que eu tinha assistido, que eu tinha uma ideia que eram legais, eu assisti e falei, poxa, acho que é mais legal até, por exemplo, o Terceiro Tiro. Eu tinha uma ideia boa, filme gostosinho de ver, assisti e falei, pô, é mais legal do que eu lembrava. E vamos lá, hora da verdade, o top 3 ou top 5 e o bottom 5 ou bottom 3 aí, da história. Fred, teriam coragem de fazer? Isso é uma maldade, por quê? Porque você tá perguntando isso agora, você já fez a sua listinha, tá pronto? Não fiz não, não fiz não, não fiz não, não, pior que não, eu tô pensando agora, Não faça, não faça, não faça, sem problema não, top 3. Eu faria também, eu tô pensando agora e eu vou ter dificuldade de responder. Top 3, pra ficar mais fácil, não ficar... Tá, é top 3, vamos lá. Top 3, de baixo e de cima. De cima, um corpo que cai, psicose, pô, o terceiro aqui é, a disputa é muito feroz ali. Vamos lá, fechinho diabólico, mas é difícil, velho. Tá, o meu seria sem ordem, né, nos três, mas corpo que cai, psicose e janela indiscreta. É, falou os meus, Fred, eu acho que são esses três. Agora o bottom 3, vamos lá, os piores pra mim. Mistério do número 17, topázio e talvez ricos e estranhos. Ah, eu ficaria com Juno and the Paycock, topázio e mistério número 17. Certo, e aí? Eu, olha, tem alguns do início da fase muda dele que eu acabei não assistindo, então obviamente eu vou entrar. Não, dos que você assistiu. Mas eu vou colocar topázio, tem que entrar. Vou continuar falando de pavor nos bastidores, que é um filme que eu não engulo até hoje, não tem jeito. E dos outros, talvez um que... Mistério do número 17, talvez? Eu não acho tão ruim assim, a gente comentou isso, né, mistério do número 17. É uma história fraquinha, mas acho que tem uns exercícios de câmeras legais. Assim, eu não acho ruim, não. Assim, tão péssimo. Fala assim, nossa, isso aqui tá... Sabe, tem filmes que eu acho que são menos expressivos até. Tem aquele... O Junandapaycock você não viu, né? O Junandapaycock, o problema dele é o som ali, né? Fica muito teatral, é mais isso. Mas a trama até que não é ruim. É, o Junandapaycock eu não assisti, não. Não vi. Mas ele quase entrou na minha lista também. É. Bom, eu vou deixar esse bottom free com dois só. Beleza. Agora, fechar de vez. É o maior diretor de cinema pra vocês? Cara, difícil. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Não, mas existe... Não sei se existe o melhor diretor. É, tem tantas coisas diferentes. Então você vai chegar e falar, poxa, o Hitchcock é maior que o Kubrick. Em filmografia ele é. Ele fez muito mais, ele errou muito mais. Se você for olhar os filmes do Kubrick, o Kubrick errou muito menos. Mas a filmografia dele dá o quê? É um quinto do Hitchcock, talvez? Mais um terço, né? Um terço? Por aí? Talvez seja... Eu acho que eu diria que é o diretor mais influente. É o diretor mais popular, né? E mais influente, talvez, também. Sim. Eu reconheço, assim, eu acabei não falando, né? Perguntei pra vocês e não falei. Pra mim, deu uma leve caidinha. Altamente aceitável. Eu continuo achando o Hitchcock um grande ator. Ele é um dos dez melhores diretores do cinema, assim. Tranquilo. Mas eu, pra achar ele o melhor, cara, sei lá, acho que falta um pouco mais de profundidade a ele, assim. Por exemplo, eu consigo imaginar, mais ou menos, um Bergman fazer um Psicose. Claro que ficaria pior do que o Psicose do Hitchcock. Mas aí eu não sei se ele tem profundidade e você não quer ver. Não, eu acho que tem poucos filmes. Porque você contesta as teorias. Você é bem sincero. Poucos filmes dele acham o corpo que cai tem. Alguns tem, sim, claro. Mas eu acho que ele ficou com algumas coisas repetitivas. Esse lance de sempre fazer o... Não, sempre não. Mas ele fez várias vezes o Homem Inocente, tentando provar que não é culpa. Mas eu acho que vários diretos caem nessa coisa. Às vezes chega até a confundir os filmes, né? Se for pegar os top diretores, assim, eu realmente boto o Bergman na frente dele, o Kurosawa eu boto um pouco na frente, o Kubrick, o Billy Wader. Eu boto alguns caras na frente dele. Ele é ótimo, claro. Eu colocaria todo mundo no mesmo saco ali, cara. Embaralhar todo mundo. Você não acha o Kurosawa melhor que ele? Você que adora o Kurosawa, né? Cara, se você... Analisando... Eu também vi todos os filmes do Kurosawa. Se você analisar a carreira também, e o Kurosawa fez 30 filmes... O Kurosawa quase não errou, cara. O Kurosawa não erra. É, quase não fez filme ruim. Praticamente não erra, mas... Eu não sei. Aí são... Se você pegar os top... E o Kurosawa, na minha opinião, se arriscou mais no sentido assim... Fez filmes mais diferenciados, né? Os filmes não são iguaizinhos um ao outro, né? Ele fez filme Noir, fez filme de Samurai, mas todos diferentes um do outro. Não é aquele que você confunde. O Kurosawa também... Você pode dizer que ele fez o filme Aventura, ele fez um filme tipo Psicose. É claro que ele volta nos temas ali que interessam a ele. E esses plágios dele de si mesmo, autoplágios, também me deram uma leve incomodada, né? De ficar repetindo aquela... Tipo a cena da faca do Blackmail. Tem muito isso na carreira dele, né? Esse do cara tá no meio da multidão, vai ser pego, ele inventa alguma coisa. Ele tem algumas coisinhas que ele realmente... Eu acho que ele deu uma copiada demais. Uma impressão que eu tenho, que aconteceu com ele, é que ele meio que não acompanhou a evolução da plateia na fase final. Ele achava que algumas coisas... Isso. Ele achava que algumas coisas iam continuar funcionando, as coisas não funcionavam mais. E hoje tem um pouco disso também. Eu fico imaginando as pessoas que assistem só os filmes modernos, lançamentos, tal. Vamos assistir o filme do Hitchcock. Quem não tem interesse nenhum por cinema clássico, cinema antigo, vamos assistir os filmes do Hitchcock. Não vai gostar. Então, é. Alguns. Acho que o do Psicose gostaria de ser um pouco. Psicose, sim. Alguns filmes, sim. Mas alguns o cara vai olhar e falar, nossa, mas o que tem de mais nesse filme? Que filme... Sabe... Mas é isso, é aquela coisa, cara. O cara cria um negócio tão bom, que é sistematicamente copiado, que você chega num ponto, você fica com dificuldade de olhar pra trás e fazer esse exercício que a gente fez com o Psicose. É, de imaginar como foi na hora. Como é que seria entrar no cinema e ver, porra, a atriz principal do filme que você está assistindo morrendo daquela forma, porque não é uma morte de dar um tiro ou acabou. Não, morrendo brutalmente, né, sendo assassinada por outra mulher, porque na hora você vai pensar, porra, é a mãe do cara matando. Uma senhorinha. Uma senhorinha. E aí o filme muda completamente. Não, mas o Hitchcock tá fora, o Psicose tá fora da curva. É, o Psicose é o filme dele mais moderno, eu acho. Apesar de ser preto e branco, eu acho que é o mais fácil das pessoas de hoje em dia virem e gostarem. Alguém que nem vê filme antigo, vê sem querer Psicose, eu acho que não tem como não gostar. Eu acho que tem que estar com a cabeça muito fechada. Mesmo os pássaros, né? Os pássaros também é mais fácil. Os pássaros, não, mas os pássaros pegam um pouquinho. Ah, vai achar que é mal feito. É, esse é o problema. Vai achar que o filme é fraco, que o filme não tem final. Vai, sabe, vai colocar uma série de críticas e não vai ver os pontos positivos do filme, entendendo o filme como um pioneirismo. É, mas é bom lembrar que a gente tá fazendo esse podcast pra quem é cinéfilo, né? Eu acho que é a chance de alguém nos ouvir. Não, não, mas independente disso, a gente tá analisando de uma forma geral. Hitchcock visto por qualquer um, né? Como que seria? Sei lá, os filmes saíram. Aquela discussão de sempre, que o filme clássico é aquele filme que não sobrevive bem à passagem do tempo. Ele tem muitos filmes que envelheceram bem, né? É, mas vários são clássicos absolutos do cinema. Por mais que eu tenha feito uma crítica a ele aí recente, mas ele fez vários aí, cara. Pelo menos uns 10. Pois é. De muito impacto, né? É, que eu diria que, assim, os filmes realmente espetaculares, tem, assim, grandes filmes, que você daria, vai, de 0 a 10, você daria nota de 8 pra cima, talvez menos da metade dos filmes dele. Ah, com certeza. Talvez, mas também se você pensar, assim, de uma forma geral, cara, é isso aí que você falou. Não é todo diretor que vai ter 10 filmes top, assim, se você falar, porra, grandes filmes. Pois é, ele fez muito filme, né? É complicado. Ele não ficava 20 anos, sei lá, 10 anos pensando num filme. É, tinha ano que ele fazia dois filmes. Ele tinha esse lado do Woody Allen, de ir filmando, vai filmando e vamos que vai. É, vai, um por ano, um por ano, um por ano. É isso aí. Bom, acabou, né, gente? Acabou essa nossa epopeia aí. Fomos 5 episódios, né? 5 episódios, quem não ouviu os outros, é legal. De repente, até fazer esse exercício, né? O que a gente fez com os filmes, de ir juntando os filmes e ir assistindo, pegar o resto dos episódios e ouvir os 5. Com certeza, é. Pra ter uma ideia coesa do que a gente... E é um exercício interessante, porque a gente vai vendo a evolução, né? A evolução de um mesmo diretor ao longo dos anos. E ele é emblemático, porque ele começa na fase muda, né? Ele vem lá dos primórdios, chegando até quase a década de 80, né? Na década de 70. Pois é. E não é à toa que ele tá sendo o primeiro diretor que a gente escolheu. A gente analisou, exatamente. Vê a força dele. E outros virão, certo? Então é isso aí, galera. Um abraço, Marcelo. Um grande abraço. Vamos ficando por aqui, Sérgio. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Um abraço. O que você acha que eles foram after, Sérgio? Daniels. Eu acho que eles foram after os filhos. Para o que purpose? Para que eles matem. Eles provavelmente estão assistindo me. Eu vou deixar eles. Deixa eles ver o tipo de pessoa que eu sou. Eu não vou até mesmo atirar essa filha. Eu espero que eles estão assistindo. Eles vão ver. Eles vão ver e eles vão saber. E eles vão dizer, ela não vai até mesmo atirar a filha. A assembleia de peças de film para criar friais é a parte essencial do meu trabalho. E a parte essencial do meu trabalho.